duros, três times muito difíceis pra vencer. E aí o Estanciano está com o Dorense lá na lanterna. Se você for olhar hoje a tabela de classificação, está o Sergipe, Itabaiana, Lagarto e Confiança. Possamos dizer que dentro do conhecimento do nosso futebol está dando a lógica, pelo histórico dos clubes e também pelo nível de preparação que vai dando a competição. Lagarto que venceu a equipe do Gloriense fora de casa, todos notaram o início de competição. O time se comportou bem fora de casa, tendo em vista por ser início de competição, de entrosamento entre os atletas, o primeiro jogo oficial. O segundo jogo dentro de casa contra o Falco, foi um jogo bastante competitivo, tendo em vista com o adversário, foi vice-campeão sergipano e tem uma condição técnica e também financeira totalmente diferente dos demais clubes do estado, mas conseguimos aí os três pontos e vencemos a fraquíssima equipe do Estanciano por uma questão, digo fraquíssima olhando já o resultado dessas três rodadas, e nós fora de casa com a condição de gramado totalmente diferente conseguimos vencer com goleada a equipe do Estanciano. Este jogo de hoje é o jogo contra a equipe do Dorense, mesmo tendo aí o Batista com o novo comando do Dorense que trouxe dois atacantes um novo preparador físico mesmo com essas alterações que o Dorense fez durante a semana, este é um jogo para o Lagarto vencer, pelo seu histórico e por estar jogando dentro de casa e também pela filosofia do treinador Givanildo. Quem conhece o perfil do treinador Givanildo sabe que é um treinador que vai para cima, é um treinador exigente e que acima de tudo busca dentro do elenco conseguir o maior nível de entrosamento possível, que foi esse o fator para que o Lagarto pudesse ter na Série D uma excelente campanha. Então olhando e analisando esses três pontos e também a tabela de classificação do Campeonato Sergipano está dando a lógica neste momento e o Lagarto, na minha opinião está fazendo o que pode dentro do início da competição. É claro, depois de hoje que é o quarto jogo e aí nós já vamos se aproximando do meio da primeira fase agora, a partir de agora não podemos mais brincar porque já estamos na metade da primeira fase com condições de se classificar entre os dois já na primeira fase o Lagarto tem essa condição sim acreditamos e é justamente o trabalho que deve ser feito a partir de agora para essa crescente. Temos o Itabaiana para pegar o Sergipo, confiança se preparar para pegar esses três grandes times e os demais que são tidos pequenos e que inclusive olhando lá a tabela não conseguiram acertar ainda para vencer e conseguir essa numeração suficiente a pontuação suficiente para a classificação. Aqui no estádio o Paulo Barreto de Menezes informando que estão fazendo aí uma manutenção nos refletores nota que o trabalhador ali em cima de uma das torres aqui do lado da cabine de transmissão das emissoras de rádio está fazendo a manutenção no refletor aqui do Paulo Barreto de Menezes a bronca do torcedor é justamente o horário o torcedor que vai passando aqui vai falando sobre a questão do horário que está passando aqui também mais um torcedor boa tarde seu nome campeão boa tarde é de nada é de nada e o horário o horário gostou do horário o horário eu nunca falei não estou sem saber como é 13h15 horário bom para jogo é 13h15 o jogo é é está bom né está vendo esse aqui está apostando eu estou querendo 2x0 ou 3x0 3x0 hoje vamos lá vamos ver um abraço esse aqui gostou vamos ver aqui o Sergipe também e esse horário 13h15 é bom para jogo rapaz eu acho que não eu cheguei aqui a pulso aí sei lá a federação e eles quiseram o time pediu para mudar para ser as 13h15 manter foi né está bom se eles quiseram fazer o que e o placar placar 2x1 lagar 2x1 lagar um abraço para você ah obrigado está aí essa é a opinião do torcedor que vai chegando ao Paulo Barreto de Menezes às 13h15 da tarde eu gostei do rapaz aí que ele disse já cheguei aqui a pulso exatamente olha então a situação o comentário é exatamente esse a questão do horário mas tecnicamente que corre nos bastidores é exatamente que o técnico Givanildo prefere esse horário por uma questão tática e técnica também não deixa de ser mas para o torcedor que quer acompanhar o lagarto não é um bom horário e a gente acompanha isso durante as pré-jornadas como também acompanhamos durante as nossas transmissões esportivas toda esta situação já está indo por aqui a escalação da equipe do lagarto com o professor o Marcelo vou pegar aqui também com o professor a escalação da equipe do lagarto que já está saindo aqui também e vai chegando o torcedor aqui no Paulo Barreto de Menezes e o torcedor nesta bronca em relação ao horário de jogo mas horário propício tendo em vista justamente a técnica apresentada pelo técnico Givanildo agora nós temos que usar muita técnica principalmente para vencer o Itabaiano confiança com todo respeito aos demais times mas esses três times que são bem competitivos e que podem tirar a nossa classificação já nessa primeira fase mas esses demais times como enfrentamos este ano como vamos enfrentar o Dorense com todo respeito aos adversários e eu estou falando de acordo com a tabela nós não precisamos ter tanto medo para fazer tanta questão de uma ação técnica se o lagarto tem time e tem futebol para mostrar direto aqui do Paulo Barreto de Menezes dentro da pré-jornada esportiva antes do apito eu volto aos estúdios da Juventude FM e daqui a pouco a gente já bate de primeira a escalação do técnico Givanildo para a quarta rodada do campeonato sergipano de futebol está aí as primeiras informações direto do Barretão a chegada do torcedor você acompanha com o nosso Leandro Brito não é isso né Irã aos poucos o torcedor vai chegando aos poucos teremos já a presença do nosso torcedor para fazer aquela festa no Paulo Barreto de Menezes está aí também as primeiras informações sobre a equipe do Dorense aquilo que a gente já tinha falado o Dorense que tem o treinador Batista recém-chegado vai estrear hoje aos comandos do Dorense lembrando que também teremos hoje ainda o Confiança recebendo o Estanciano a partida está marcada para as quatro da tarde o pontapé inicial na quarta rodada ainda teremos amanhã o América de Pompria enfrentando o Itabaiana às três e quinze o Atlético Gloriense enfrenta o Falco amanhã às quatro da tarde né Irã e aí a gente já percebe que já começa a ter uma configuração nos clubes de realmente jogos decisivos cada ponto é importante isso aí é notório né mas a gente já começa a ter uma matemática ali pensando no Itabaiana pensando no Sergipe que são aquelas equipes que tem possibilidade de chegar na grande final não é isso Irã Chaves é com certeza com certeza vai brigar essas quatro equipes hoje Lagarto Sergipe Confiança vai brigar pelas duas vagas né e o Falco ali correndo por trás também mas a gente tem conhecimento que o Sergipe como o Itabaiana né tem a possibilidade aí de buscar a classificação logo nessas primeiras partidas aí da classificação do jogo mas isso a gente vai comentar daqui a pouco vamos trazer Lula Mariano que ele tem informação aqui também no programa no programa não na jornada esportiva antes do apito né sempre em nome de Adil Placa Adil Placa que tem o melhor preço da praça fica localizado ali na rua na rua Avenida Contorno Lagarto Sergipe em frente ao Ipe Saúde Lula Mariano boa tarde boa tarde mais uma vez Irã Chaves boa tarde a todos olha Irã Chaves falando sobre o jogo hoje do Lagarto Futebol Clube e a equipe do Dorense olha o Dorense que veio aí com a sua estreia na Arena Batistão perdendo pelo placar de 1x0 para o Sergipe na segunda rodada perdeu também para o Itabaiana e tomou uma goleada aí do Falco eu acho que o jogo hoje apesar do técnico novo a mudança na parte técnica mas eu creio que o jogo hoje eu posso já dar o palpite que o Lagarto dentro de seus domínios consiga hoje mais uma vitória sobre a equipe do Touro do Sertão está aí a participação do companheiro Lula Mariano Rosinaldo Fontes a gente tem um documento aqui que a gente buscou é da equipe do Lagarto Futebol Clube um ofício número 09 2003 Lagarto Sergipe 25 de janeiro de 2003 aqui Presidente Robson de Jesus Lagarto Futebol Clube aonde a diretoria do Lagarto Futebol Clube vê aí a possibilidade da mudança dos jogos né o Lagarto Futebol Clube através desta solicitação mudança do dia e horário para a partida pela quarta e quinta rodada do campeonato Sergipano 2003 então isso quer dizer a rodada de hoje que é o jogo quarto da quarta rodada Lagarto Futebol Clube Dorense esse jogo que estava marcado aí né para as 16 horas é dia 5 às 15h15 veio para o sábado às 15h15 e o jogo Lagarto Futebol Clube América de Propiar para o dia 10 às 19h30 né esse jogo aí que pediu aí para ser mudado né a quem está aqui com o documento do Lagarto Futebol Clube em nome aqui do presidente o Robson né de Jesus Santos do Lagarto Futebol Clube dia 10 sexta-feira né é uma sexta-feira o horário o horário está aqui às 19h30 já pegando esse gancho aí olha repara aí é onde eu sou contra não sou contra o jogo no sábado às 15h15 agora você pegar um jogo no campeonato do Sérgio Pano e qualquer campeonato e botar para o dia 10 uma sexta-feira que horário está marcado às 19h15 19h15 o cara está trabalhando ainda o cara vai chegar de trabalho 19h30 em cima da hora não ou bota esse jogo para que esse estado Paulo Barreto quer esses refletores é para efeito é é porque o que a gente vê o que não bota esse jogo para 20h é porque a gente vê em outros campos aí que não tem nem iluminação é e o Paulo Barreto tem e as equipes saem para o Batistão saem para o Paulo Barreto para o Itabaiano para jogar às 20h30 e por que não esse horário de 20h30 mas aí você está me dando razão e o ouvinte tem o torcedor também eu acho isso é uma eu vou dizer vou falar sério isso é uma palhaçada da Federação Sergipana como eu disse uma vez um amigo muda-se os palhaços mas a empanada do circo continua o mesmo porque você tem uma ideia futebol era dia de quarta e domingo nas quarta-feira às 20h às 20h30 às 21h 9h 8h30 da noite porque você está livre dos seus compromissos como é que vai dar renda como é que vai ter a torcida como é que eu vou chegar aqui e cobrar meu torcedor do Paulo Barreto de Menezes Rosinaldo o que eu tenho para concluir aí o seu raciocínio é que a Federação Sergipana de Futebol ela dá poder aos clubes para a mudança de horário então isso aí cabe à diretoria colocar o horário devido e porque a diretoria quando pegou quando ela pegou a tabela já vem os horários aí chega lá no outro dia foi ontem um exemplo hoje quando eu peguei hoje segunda-feira eu já estou lá esse horário aqui bota para esse muda-se todo no segundo dia não é na véspera do jogo não aí onde é que está tem que se fazer antecipadamente isso chama-se desorganização tanto da Federação como do Lagar o que eu botar um jogo do Lagar vamos lá o Lagar treinando hoje e para jogar sexta-feira a torcida quer ver o time que já está sabendo que o time está dando uma guinada boa aí eu não vou não porque eu não posso cada horário eu vou chegar na hora saindo do trabalho você sabe muita gente sai do trabalho é 19 horas quem trabalha no seu mercado mesmo não sai antes disso é complicado isso é uma santa burrice é complicado é santa burrice falta de interesse Cléber saudoso Cléber acontecia isso jamais então pronto porque foi que o Lagar chegou a ser campeão em 98 porque tinha gente que chegava lá e dava testa é porque quando terminava o jogo na segunda-feira segundo eu tenho informação daquela comissão técnica de diretoria que automaticamente na segunda-feira já fazia os pedidos não ele ele fazia pessoalmente carivaldo me disse isso muitas vezes mas o cara não sai daqui não mas se não for assim não funciona não mas tem presidente de time tem outros da cúpulazinha ah porque seu fulano fica com medo até de dar um bom dia é porque na verdade as 10 equipes do futebol sergipano não sei se é sergipe confiança e Itabaiana mas as demais deve a cabeça a federação sergipano você se lembra quando teve a epidemia que o lagarto futebol clube foi rebaixado e teve que fazer um arrumadinho pra voltar pra voltar porque senão o que ia voltar era o atleta com o clube lagartês que tá escorado aí num pé de cumieira né então aquele arrumadinho já diz tudo então às vezes não pode nem cobrar da federação porque deve favor às vezes o que acontece é isso né então é essas coisas que a gente não aguenta mais aqui no futebol sergipano e principalmente em lagarto porque você colocar uma sexta-feira um jogo a 19h15 onde o comércio principalmente a rede de supermercados né principalmente a rede de supermercado que automaticamente fecha aqui às 20h né então é lamentavelmente que é a cabeça que deve fica essa situação e quem paga com isso é o torcedor que não vai a campo é verdade ok ok temos sim no whatsapp show de bola 999782763 lembrando que instantes já estaremos em definitivo direto do Paulo Barreto de Menezes ou Barretão com todos da equipe show de bola mas enquanto isso rapidinho aqui através do whatsapp show de bola temos um áudio final do telefone 5817 boa tarde ouvintes da rádio juventude FM aqui quem fala Heloísa Heloísa estou mandando um forte abraço para minha prima Elisabeth que está ligadinha pelo Instagram um abraço também para minha filha Elane Luíse para o meu esposo Arthur Felipe que também está ligadinho e hoje vai ser 3 a 0 3 a 0 estou aqui mandando fortes energias para esse time maravilhoso vai Verdão um abraço Carlos Vieira o melhor locutor da juventude FM nada sou o melhor porque tenho os melhores ao meu lado é verdade está aí mais uma participação dos nossos queridos ouvintes lembrando que estaremos em cadeia com a a Rádio Povão em Aracaju equipes do Carlos Magalhães acabou de ligar aqui e pedir a permissão para retransmitir e estaremos também com o portal no Youtube o portal 93 estará retransmitindo o nosso som também direto do Paulo Barreto de Menezes equipe show de bola em todo o estado de Sergipe mas isso é verdade copiar o perfeito não é defeito ô Lula Mariano e da sua opinião essas trocas de placar ou de datas de horário ô Rosinaldo eu não concordo também antes no Atlético Clube Lagartense antes o Clube aqui os jogos foi como você acabou de falar e era aos domingos e às quarta-feiras isso eu acho que essa mudança de horário aí peca muito para o horário do comerciante o pessoal que trabalha e deixa de ir ao estádio torcer para a sua equipe justamente porque o cara o rapaz está trabalhando você está trabalhando você não dá tempo se um sair sete horas não vai em casa nem tomar um banho vai fedendo a gambá não e o que dá para analisar se não tivesse torre de iluminação aqui no Paulo Barreto mas é isso aí aí o jogo era quinze e quinze tudo bem mas tem torre de iluminação então a diretoria do Lagarto antes de participar do campeonato já deveria definir as suas datas e horário eu sei que tem o calendário da federação mas aí você manda o ofício alterando porque aqui tem iluminação me falaram também não sei esse jogo da televisão hoje o Lagarto não não então o jogo da televisão é confiança é isso ou confiança é tá por aí se tira né isso é como diz meu amigo Picurei tem arrumadinho tem arrumadinho tem muitos tem arrumadinho e dança de rato e depois não pode chorar não adianta é a federação faz o que eles eles aceitam quem faz tudo então pronto só sobra para o querido torcedor o que o que eu quero falar aqui que o um vendedor ambulante que está no Paulo Barreto alguma coisa é um vendedor ambulante que mandou aqui uma mensagem é é cobrando a questão é é da questão do do dos vendedor ambulantes que estão comprando os produtos lá dentro eu já falei sobre essa situação né e aí a diretoria do Lagarto de se preocupar com o todo né com a torcida lagartesa no todo aí se preocupa de cobrar o ingresso do vendedor ambulante e de o vendedor ambulante comprar os produtos ao Lagarto Futebol Clube né agora não se preocupa de colocar os jogos num determinado horário né pra que até o próprio vendedor pudesse vender até mais eu só eu só eu vou lhe fazer uma pergunta é por isso que eu não dou porque eu sou meio polêmico quantos quantos vendedores tem hoje sim eu queria saber tem uns 30 a 20 vamos montar 30 a 20 e quanto dá quanto 400 né dá isso o querido a direção do Lagarto esses 400 reais que esses vendedores tão pagando pro Lagarto vai contratar uns 10 jogadores de primeira né isso é uma falta de vergonha isso é uma falta de respeito ao ambulante ainda ainda ser obrigado a comprar no estádio a mercadoria lá dentro e vender mais caro porque vai ter e ganhar alguma coisa mas se respeita porque o que ocorre é isso aí eu vou cobrar o próprio presidente do Lagarto olha 400 mil réis 400 mil réis vai render o que o Lagarto dá pra comprar uma chuteira boa a questão não é nem essa não vamos fazer por baixo mesmo vamos fazer por baixo mesmo que é uma miséria é uma miséria é uma porcaria o cara sai de casa com uma porra de uma caixa de isopor vazia vai ter que comprar lá tem que comprar lá dentro tenha vergonha a direção do Lagarto pelo amor de Deus pelo sangue de Cristo aí eu pergunto o que faz parte da diretoria o vereador Alex Dentinho que defende o povo que fiscaliza o povo está na hora de você interferir porque você diretamente é diretor do Lagarto Futebol Clube mas vou dizer Alex já você como vereador homem do povo tira esses 400 reais do seu salário de vereador e paga o Lagarto ajude os ambulantes pelo menos ganhar esses 20 contos e já está comprando produto a você aí vai ser uma próxima conversa após o jogo tá certo já estamos chegando no nosso horário infelizmente o horário já apertou como eu falei no início né infelizmente já chegou o nosso horário temos que ir agora ao Paulo Barreto de Menezes com nossos queridos amigos da equipe show de bola em definitivo então você que está aí do outro lado você que está aí do outro lado já começa a espalhar para os seus amigos chama todo mundo que a partir de agora equipe show de bola entra em definitivo aqui na sua 104.9 atenção para o top de 5 segundos o futebol paixão vai emocionar ninguém segura a equipe show de bola é emoção é decisão é bola é jogo é futebol jornada esportiva os campeões em audiência Eron Márcio Carlos Vieira Leandro Brito e a narração vibrante de Raimundo Celestino pra sacudir a massa que se liga no esporte Raimundo Celestino Oi Brasil Relaxe galera brasileira vem pro futebol torcedor brasileiro Ei Lagarto são 14 horas e 52 minutos começa a credibilidade do rádio brasileiro, daqui a pouquinho tem Lagarto e Dorence, Dorence e Lagarto, as duas equipes já estão batendo bola, fazendo seus aquecimentos, no Paulo Barreto de Menezes, no tapetinho verde, Eromácio, o show de credibilidade do rádio brasileiro, em sua 104,9, a rádio juventude que veio para fazer a diferença em toda metrópole, em todo lugar. Todo mundo, você que está nos rádios net, você forma digitais, filho, porque a rádio juventude vem sacudindo por mão do rádio brasileiro, A equipe já está formada, Carlos Vieira, no plantão, na planície, trazendo tudo de bate e pronto, lá direto no gramado, o repórter Isadinha. Erei trazendo e informando o que acontece no 90 minutos, os detalhes, o comentarista Ninho de Juvencio, Esse que nos fala, Raimundo Celestino, 90 minutos, de bola rolando no Sejipão 2000, é 23, e na técnica, aqui dos mais técnicos, O nosso comandante maior da radiofonia do rádio brasileiro, Eromácio, levando esse sonsaço para o rádio, no Brasil, são 14 horas e 55 minutos. Eu vou ao primeiro destaque, o primeiro boa tarde do repórter Isadinha, que de segunda a sexta, é o mais polêmico no programa, A verdade como é, das 6 às 8 da manhã, mas aqui, ele é Isadinha, de segunda a sexta, ele é Leandro Brito, Alô, alô, risadinha! Forte abraço, Raimundo Celestino e ouvintes da equipe Show de Bola, futebol é aqui na equipe campeã, Há 20 minutos para o início da partida, aqui no Paulo Parreto de Menezes, a presença do torcedor é diminuto, No extra campo, a informação é a bronca do torcedor, dentro do campo, o lagarto, no trem, sentado entre os titulares, O jogador Vitinho e também o Birigueta, não entra jogando na escalação do técnico Givanildo, Que já escalou e definiu a equipe do lagarto, já pela equipe do técnico Batista, Que chegou recém à equipe do Dorense, trazendo dois atacantes e um preparador físico, Nenhum dos dois, nem Mike, nem Mirana, Vinícius, melhor dizendo, Vinícius e Mike, Nenhum dos dois também, o técnico Batista, ainda vai utilizar nesse primeiro tempo pela equipe do Dorense, Paulo Barreto e Menezes ao palco do espetáculo, para a quarta rodada do campeonato sergipano de futebol, O Verdão está na terceira colocação com sete pontos, o Dorense ao Lanterna, junto com o Estanciano, Nenhum ponto marcado até agora, a expectativa do jogo, tudo pronto para o início do espetáculo, Em nome de Mix Lanches, Cercos, vereador Geraldo Macedo, e Balneário Arisson do Leite, eletrizante. Eu continuo fazendo a festa da Rádio Brasileiro, terceiro brasileiro, 14 horas e 57 minutos, Eu vou a ele, o primeiro dele, o primeiro boa tarde, o primeiro destaque dele hoje, Quem vem é ele, o comentarista da voz metálica. Muito boa tarde, meu caro Raimundo Celestino, Leandro Brito, Erol Márcio, todo o torcedor lagartense, A gente sente o torcedor, pelo torcedor, a gente sente pelo torcedor, porque sentar no arquibancado, do Paulo Barreto, uma hora dessas, é muita coragem, viu? Porque é pegando fogo, mas é assim que os dirigentes acham que é de direito, que assim seja. Esperamos um público de regular para bom, e que lagarto venha a ter um bom resultado. Antes, Raimundo, eu quero aqui abrir um parênteses, não sou puxador de saco de ninguém, Mas eu quero parabenizar a prefeitinho pelo seu grande aniversário, seu aniversário hoje, prefeitinho. Muitos anos de vida, felicidades para você, garoto, é com você, Raimundo Celestino. Futebol de todos, futebol do jeito que você gosta, pensando em você que procuramos fazer o melhor. Esse é o verdadeiro futebol que eu conheço da massacrante audiência do rádio brasileiro. Daqui a pouquinho a bola rola, mas debate pronto. Eu quero, eu quero a escalação do time do Dorense. O Dorense escalado e definido, vem com ele, o repórter risadinha com você. Escalado e definido pelo técnico Batista, o Dorense vem no gol, Tony. Dois índios, três para Rodrigues, quatro Márcio, meia dúzia para o Luciano, fechando o setor defensivo da equipe do Dorense. No repeteco da Cercos Cooperativa de Eletrificação Rural da Colônia 13. No gol, Tony, dois índios, três Rodrigues, quatro Márcio, meia dúzia para o Luciano. No meio campo do Dorense vem Michel, cinco, sete para Júnior, Isaac, oito, dez e Antônio. No ataque do time do técnico Batista, Carlos 9, 11, Adriano. Eis a escalação da equipe do Dorense para Guguzinho Produções e Eventos. Deputado Federal, Gustinho Ribeiro e distribuidora Escala Vidros Eletrizante. Aí o time do Dorense escalado para enfrentar o lagarto, lagarto que já desceu ao vestiário. Mas eu quero agora o hino do lagarto, o hino do verdão. Eu quero saber como é que o lagarto vem para este jogo. Na terceira colocação na tabela de classificação, a equipe do lagarto, técnico Givanildo, traz Mondragon no gol, dois dales, Emílio, três, quatro para Hugo, meia dúzia para Arnold. No repeteco da megacurso do professor Maci Poconé, Costa Academia, em churrasca do Pedro e até os irmãos Vasconcelos, Mondragon, um, dois, dales, três, Emílio, Hugo com a quatro, Arnold vem com a meia dúzia. No meio campo do verdão, Felipe Jacaré, cinco, sete, Cássio Ortega, Gabriel Pereira, oito. E com a vinte, Ila, no ataque do time do técnico Givanildo Salles, Reninha onze, nove, Otacílio Marcos. Eis a escalação da equipe do lagarto para Murilo Farmas, MM Madeiras, vereador Hamilton Fontes e esquadria Santana de Ariston Eletrizante. Está aí o lagarto escalado e definido, abraçando a você amigo torcedor que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo através do canal no YouTube do portal 93 Notícias. A equipe show de bola agradece pelo carinho da audiência. Alô, Genário Santos, alô, Carlos Eloy, estamos juntos nos caminhos do Esparte, torcedor do Brasil, para um grande jogo, uma boa arbitragem. Quem vem apitar este jogo, eu estou de olho no apito. Olha a raiva do Celestino, o dono do apito é Jaquinson Ribeiro. Primeiro assistente, Rodrigo Guimarães. Segundo assistente é o Miss Mark Mendonça Lima. O quarto árbitro é o Radisson Cardoso. Delegado a partida, Lagarto e Dorense, aqui no Paulo Paísio Menezes, Maurício Tavares. O analista de campo é o Mário Bacilon. O trio da arbitragem, portanto, para esta quarta rodada entre Lagarto e Dorense, Jaquinson Ribeiro é o dono do apito. Primeiro assistente, Rodrigo Guimarães. E o segundo assistente é o Miss Mark Mendonça Lima. Ambas equipes já no vestiário, daqui a pouco em definitivo, aqui no gramado do Paulo Barreto de Menezes, que já tem, inclusive, uma das torres de iluminação já com os efetores ligados. Aqui, a informação em nome de Mix Lanches, Cercos e Hortomé de Produtos para a Saúde. E também em nome da deputada estadual, Áurea Ribeiro. E Nenê Materiais de Construção, Celé. Está aí, torcedor do Brasil, mandaram perguntar se você está vendo aí o placar. Se o Henrique também está vendo o placar. Porque teve gente que veio, mas tem o placar, mas tem hora que fica escuro. É verdade? É, o placar eletrônico trocaram as lâmpadas, né? Aquelas lâmpadas florescentes ainda, trocaram. Está funcionando, dá para ver legal, apesar que continua escuro. Merece uma iluminação legal, mas isso aí é dente breve. Dente breve chegará, com a graça de Deus. Vai chegando devagarzinho. E por aqui também já o Henrique André. Boa tarde. Boa tarde, Leandro Brito. Boa tarde a todos os ouvintes da Juventude FM. Novamente aqui nós fazemos a cobertura do jogo entre Lagarto e Dorense. Quem quiser acompanhar tudo pelas nossas redes sociais é arroba juventudefm104.9. Lá vamos publicar vídeos em tempo real. Vamos atualizar vocês de quem sai, quem entra. gols da partida, cartão amarelo, cartão vermelho. Tudo que acontecer também na transmissão, obviamente, da rádio, mas também lá com imagens no Instagram oficial da emissora. Então, Raimundo, troca-troca também com o Henrique, viu? Ele aqui já vai estar atualizando tudo lá no Instagram. Ele que também tem a pinta de jogador, viu? Está parecendo o Davi Soares, né? Será que ele vai jogar... Eu não conheço de jogador, não. Raimundo. Será que ele vai jogar no time de Irã? Vai, vai com certeza. Também, também. Sem sombra de dúvidas. Parabenizando ao Anuiz Andrade, o prefeitinho que faz Idade Nova hoje, neste 4 de fevereiro. E o torcedor vai chegando aqui do Paulo Parreto de Menezes. Daqui a pouco, o espetáculo é Lagarto e Dorense. E aqui, tudo pronto, com a presença já da polícia também por aqui, da ambulância também. Os finalmentes já estão sendo ajustados. Enquanto isso, o pessoal ali já vai batendo os marqueiros, já vai batendo também a bola para amaciar o campo, Sr. Celéio. Exatamente. E aproveitando o gancho, parabenizar aqui o Aluiz Andrade. Muitos anos de vida, saúde e felicidade para você. Que Deus te abençoe. Mais um ano que se repita por muitos e muitos. E eu quero aproveitar aqui o gancho e parabenizar Nildo Jovencio, Eromácio, Leandro Brito, Carveira, toda a equipe show de bola. Neste momento, uma pessoa que está completando Idade Nova hoje, é filho do saudoso Ari Lúcio, o Ian, que está completando mais um ano de vida. O Ian, que é filho, repito, do saudoso Ari Lúcio. Se aqui estivesse vivo, estaria aqui no Paulo Barreto de Menezes, torcedor do Lagarto. O Ian, que é neto de Isaú Monteiro, e também de Rose, onde eu chamo de Nivalzos. Exatamente, vou chegar lá. Além de Isaú Monteiro, que é o avô, Rose, avó, e Aristide Libório, ou como é conhecido, Aristide da Flores e Cultura, o Ian está completando mais um ano de vida. Então, parabéns para você, Ian. Onde eu chamo Valzinho, Valzos. E aí, um abraço para sua mãe, Clérinha, que é a mãe do Ian. E um abraço para você, felicidade, muitos anos de vida toda, que tenha muitos anos de vida e saúde. Então, está aí, o parabéns para o Aloysio Andrade, e para o Ian, o neto de Isaú, e de Rose, e também de Aristide, da Flores e Cultura. Nilde Juvencio, o Lagarto vem, com um empate, duas vitórias, agora, novamente em casa, vai pegar o Dorense. Qual a expectativa? É, boa a expectativa, que a gente sabe que o Lagarto joga em casa, apesar de que não joga o Berigüeta, mas o Ilha vem para o meio de campo, juntar com esse meio de campo que vem aí. Eu confio, sim, o Jacaré, o Cássio Ortega, o Gabriel Pereira, juntamente com o Ilha, e no ataque, o Tarsílio Marcos e Reninha. Então, vamos esperar uma grande partida. No Dorense, a novidade é o Lagartense, que está aí no banco, o Reni, o Reni vai no banco hoje, e podendo entrar a qualquer instante, e mandar um abraço aos torcedores, que estão ouvindo a gente, o Miltinho Monteiro, ouvindo a gente, o Ricardo Cambista, que não pode vir para o jogo hoje, e também mandar um abraço, nosso amigo, lá de Araras, o Adilson de Araras, e o pai do Wesley, o Wesley está no banco, deverá entrar no decorrer da partida, o senhor Joilson, fica aí na expectativa, que vamos torcer, pelo grande sucesso do seu garoto aqui, em nossa cidade, Sergipano, a saudade acolhedora. E o jogo, vai ser bom, mas, não pensem que vamos pegar a galinha morta, porque perdeu três partidas. Pensem bem, vai ser um jogo disputadíssimo, a gente sabe que o futebol sergipano, é decidido em detalhes, porque ganhamos de quatro, não seremos obrigados a ganhar de quatro hoje, novamente, o importante é os três pontos, meu caro Raimundo Celestino, estamos sentindo a falta de Dona Célia hoje, meu amigo Heraldo do Ouro. É rapaz, só Célia é quem pode vir, eu não sei porquê, agora as esposas de vocês, vocês ficam caladinho, só Célia, ela está escutando lá, eu não sei, depois eu não posso falar mais nada, absolutamente nada, o tema de todos está aqui, muito obrigado pelo carinho da credibilidade, o tema de todos, então um trio de arbitragem, em campo, oh risadinha, eu não sei o que foi que aconteceu, se você quer falar, eu não sei, você adentrou aí na planície, depois recuou, foi expulso, ainda não, licença e Leandro, no meu tempo a gente tinha condições até de entrevistar o juiz, uma hora dessa, a gente ia lá e entrevistava o juiz, mas os tempos são modernos hoje, a televisão manda em tudo, a gente conversou com o Radisson, e o Maurício Tavares, que são árvores da partida, a gente entra sempre no segundo tempo, para dentro do campo, agora sim, muito bem, então, conversei com o Radisson, o Radisson, Adstu, Adstu, estamos direto do Paulo Barreto de Menezes, ou Barretão e Lagarto, para a quarta rodada do Sergipão, instantes a bola rola para Lagarto e Dorense, Dorense e Lagarto, e você acompanha tudo, aqui com a equipe Show de Bola, lembrando que, ainda teremos alguns jogos, que acontecem na tarde de hoje, campeonato Alagoana, às quatro da tarde, teremos o Cruzeiro de Arapiraca, enfrentando o Coruripe, no campeonato Baiano, teremos às quatro da tarde, o Doce Mel, enfrentando a Juazeirense, vamos que vamos, vamos lá Raimundo, exatamente, conclua, exato Raimundo, de volta, estabilizando aí o sinal, então nós tínhamos conversado com o Adisson, e também o Maurício Tavares, que a gente vai entrar no segundo tempo, e aí, como nós, já temos aquele histórico, acabamos saindo da pandemia, onde a imprensa radiofônica, acabou cumprindo diversos protocolos, porque só o microfone do rádio, transmitia o vírus, e aí, ficou um protocolo, ainda após Covid, que é para ser conversado, tal, então, e foi lá informar, e parece que o número de coletes, que a federação disponibiliza, não é o suficiente, para a quantidade de profissionais, que hoje estão acompanhando, os jogos do campeonato Sergipano, então, provavelmente, e assim ficou decidido, que no segundo tempo, acesso livre, contanto, não vou ter direito ao colete, porque já, e se esgotou, tá aí Raimundo, a informação, o técnico de Vanildo, já aqui no gramado, Paulo Barreto Menezes, o lagarto também em campo, vestindo o seu uniforme, todo da cor verde, numeração de cor branca, caminhão de cor verde, aí está a equipe do lagarto, o Mondragão, que veste o seu uniforme, toda a cor laranja, aí está a equipe do lagarto, já a equipe do técnico Batista, a equipe do técnico Batista, que veste o seu uniforme, da cor vermelha, aquele tom, vermelho mais fraco, vermelho mais forte, a numeração de cor branca, meião de cor vermelha, aí está a equipe doutorense, já o goleirão Tony, que veste o uniforme, todo da cor azul, exceto o seu meião, que é da cor preta, aí está a equipe do doutorense, equipe do técnico Batista também, em campo, aqui no Paulo Barreto de Menezes, eletrizante. Aí é o alvirrubro do sertão, viu? Ah. Dali agora, vermelho e branco. É. Agora, o título do touro do sertão, uma vez era do Frei Paulistano, foi do Gloriense, é do Gloriense, é do Dorense, a gente tem que saber que é esse touro aí, né? É, exatamente. Você sabe quem está aqui? Ah. É, é Bancilão. Bancilão já está abraçando aqui o Eromásio, já posaram para foto, viu? Ah. É, exatamente. O lagarto, à minha direita, joga, é, no gol do placar, aqui na entrada. E aí? Olha, o Mário Bancilão passou aqui a informação para a gente que nós teremos um minuto de silêncio devido à morte do Américo de Deus, não é isso? Américo de Deus, ele foi presidente do clube do Banese, presidente do Banese e também foi vereador da capital. É ex-funcionário de carreira do Banese. Faz um campeonato sergipano, brilhar com algo a mais. Sem arbitragem, não há futebol e a arbitragem está aí. Você que o diga. É verdade, meu irmão. Um abraço. Está aí o Bancilão. Um abraço para o Adiranilto. Adiranilto, ele sumiu, rapaz. Rapaz. E nós não lembramos dele, rapaz. Eu peço disso. Mas ele está ouvindo agora. O Adiranilto, que neste momento está se deslocando, acredito, já de lá da Colônia 13, direto a Lagarto. Tudo pronto para o início do espetáculo, torcedor do Brasil, galera brasileira. A minha direita está o time do Lagarto. A minha esquerda aqui no Paulo Barreto Menezes, o Dorense. É o verde e branco, é vermelho e branco, é o alvirubro do sertão. Vai um minuto de silêncio, como já foi falado aqui. Risadinha. Então, o Arp já colocou aquele dedão para cima. Então, vamos aguardar um minuto de silêncio. É risadinha. Verdade sim, Raimundo. e com os evitores ligados, já uma das torres e também o placar eletrônico. É, o placar eletrônico, a bola vai rolar enquanto ajeita seu cronômetro e a bola já está rolando, Carlos Vieira. Quem desce aqui é o Lagarto com o Ilha, o Ilha domina, sacode a Maricota em volta para o Hugo, domina lá no setor defensivo do Lagarto. rolou para o Emílio, Emílio domina lá o zagueirão, rolou para o Hugo, essa sim chegou a seu destino em pé e pé, o Lagarto começa o jogão de bola, estudando, rolou para Arnold, Arnold em cima do primeiro faz a fita, trocou de pé, aciona, volta para o Hugo, o Hugo empurra para o Emílio, Emílio domina, o zagueirão sai com a bola dominada lá para o outro, lá para Tales, Tales domina, desce o Lagarto, rolou para o Gabriel, tentava ali um drible, mas foi deslocado e quem desce, quem desce, é a equipe do Doresta, com o Zé Antônio, Zé Antônio domina, tentava, perdeu, rolou para o Gabriel, o Gabriel puxa o Gal, que era a Ortega, Ortega dominou, soltou no comando, soltou para a Ortega, vai cruzar na boca do gol, chegou lá para o setor direito, a bola vai saindo e continua saindo, é tiro de meta, o Lagarto já chegou, é tiro de meta. Nas primeiras movimentações pela equipe do Lagarto, Cássio Ortega recebeu, tentou ali fazer o cruzamento, já perto da linha de fundo, ficou preso numa marcação, diz o Zé Antônio, e o 9 Carlos ficou sem espaço, linha de fundo, tiro de meta, para o goleirão Tony, da equipe do Dorense. Tony do Dorense, na cobrança do tiro de meta, 0 a 0 no placar, no Paulo Marreto de Menezes, é campeonato, o Segipano já cruza na boca do gol, tentava subir ali o Gabriel, mas quem sobe ali, quem perde no pé de ganha, tentava ali, afasta as águas, ele o contra-golpe, o Miguel tentou, rolou para a ilha, o pequenininho, cruzou na boca do gol, pode ser o primeiro, mas não dá nada, o que que é isto, que jogada esdrúxula, mas já mal valia mais nada, é verdade sim Raimundo, início da partida, pegada, a equipe Lagarto criou, apesar do impedimento, mas foi bonito, o Reninha dominou legal, viu lá na frente, a marcação dele, o grandalhão Gabriel, tocou para ele, quando chegava na pressão, quando o fio batia legal, Neto bateu lá no travessão, e a bola foi, chocante, eletrizante, seu Raimundo, o Rodrigo Guimarães, tinha arribado a bandeira, marcando impedimento, mas a equipe do Lagarto, marcou legal, na pressão, o Verdão, aí não vai, com o fone ligado, aí desce aqui na pressão, a equipe do Dorense, em largas passadas, o índio, índio que não é emplacador, botou para índio, vai cruzar, cruzou, tentou para lá, para cá, levanta a cabeça, Zé Domingos, com o rádio ligado, obrigado, o caçante comeu, o árbitro parou, porque parou, é, parou na chegada da equipe, do Dorense, com o 10, Zé Antônio, pegando errado, o árbitro disse, que foi falta, mas Zé Antônio, ele acabou escorregando sozinho, mas, dizer o que, sai a equipe do Dorense, nada falta, aí favora, sai a equipe do Dorense, tá, desce com o Ila, Ila domina, lá pelo lado direito, vai tentar o pequenininho, o bando de bola, cruzou, foi travado na hora, escanteio, meu garoto, é verdade, sim Raimundo, mas escanteio, a equipe do Lagarto chegando, pressionando, a equipe do Verdão, sempre lá pelo lado direito, o Lagarto vai pressionando, diferente do que estava na escalação do técnico, Givanildo, está 22 neto em campo, seu Raimundo, futebol do jeito que você gosta, ele na cobrança, no escanteio, vai chuveirar lá dentro, rodinha de pé trocado, vai cruzar na boca do gol, fechou na boca do gol, subiu o goleirão, espalma, sobrou, afasta, saca do Dorense, deu um presente, agradece, pegaram ali o garotinho, que era o Felipe, e a falta é perigosa, pegaram o Felipe Jacaré, risada, é pressão, em cima do Felipe Jacaré, cinco da equipe do Verdão, no campo de ataque, ele estava se aproximando, quando estava no marcador, Rodrigues, chegou por trás, deu aquela calçada ali no garotão, Felipe Jacaré, rolou no gramado legal, o árbitro viu tudo, é falta que for para essa equipe do Lagarto, e a Charanga faz a festa, aqui no Paulo Barreto, e a Charanga faz a festa, no Paulo Barreto de Merezes, Arnold na cobrança para o Lagarto, Alô Marquinhos, Adriana, Andresa, Iane, todo mundo ligado na batida da bola, a bola passa pela linha de fundo, é tiro de meta, é verdade, sim, a falta foi cobrada pelo Arnold, meia dúzia, 1x4 estava aqui dentro da pequena área, perto do primeiro pau, ficou para ele fazer a finalização, mas a bola foi lançada mais alta, e ele acabou não chegando na bola, Tony, goleirão do Nuremse, já colocou a bola em movimentação, exatamente, torcedor do Brasil, Marquinhos, padre, aquele que não casa, mas não comunga, está ouvindo a transmissão, Adriana, sua irmã, Andréia, e Iane, todo mundo ligado, obrigado pelo carinho, é lateral, Arnoldino, cobrança do lateral, torcedor do Brasil, galera brasileira, futa, bota o jeito que você gosta, pensando em você cruzou, Reninha, afasta a saga do outro lado, do Nuremse, torcedor do Brasil, galera brasileira, atenção, torcedor, indústria, Santa Cruz, e acha água poços, informa a hora certa, galera, em Lagarto, são 15 horas e 20 minutos, em nome da farmácia, Santa Terezinha e Sergipe Madeiras, confere tempo e placar, Paulo Barreto de Menezes, são jogado pelo meu 5-5, na etapa inicial, e no placar da Prefeitura, de Lagarto, capital do interior, marca, 3-0, também 0, campeonato alagoano, a bola rola às 4 da tarde, para Cruzeiro de Arapiraca e Coruripe, campeonato sergipano, às 4 da tarde, confiança Itabaiana, na informação de Hortomédia, aqui você encontra material hospitalar, camas, colchões, cadeiras de roda de banho, moletas e acessórios, Hortomédia, travessa Santa Luzia, no fundo da Juventude FM, e Neném material de construção, bloco, cimento, areias, pisos, material elétrico, hidráulicos, é com o Neném material de construção, rodovia de acesso a Riachiro Dantas, no fundo do Esquinão, do Cimento, Raimundo, exatamente, o Lagarto de Cia, retoma de cabeça, Neto, retoma o balão de corteiro, saiu o goleiro, Tony, gata firme, oh, risadinha, é, a equipe do Dorence, quase que vacilava, Lúcio, meia dúzia, estava com a bola, ele viu o Tony, goleirão chegando, se aproximando, ele soltou a gorduchinha, Neto viu, tentou pegar na bola, mas Tony se agachou, se abraçou, e se deitou com a bola, não deixou para ninguém, já fez o tiro de meta, goleirão Tony, da equipe do Dorence, é primeiro tempo, e tudo igual, aqui no Paulo Barreto de Menezes, em nome do Supermercado Bombom, e Costa Academia, futebol de todos, descendo, Felipe Jacaré, tentava para lá, para cá, e Cavalei, o Rolinha, no alcance, a rebota, afasta, o Irassobo, subiu na marcação, a bola vai saindo, abraçando a você, amigo torcedor, que está acompanhando, a nossa transmissão, ao vivo, através do canal, no Youtube, e também do portal, 93 Notícias, a equipe, show de bola, agradece pelo carinho, da audiência, galera brasileira, é falta, falta, falta perigosa, aqui pelo setor esquerdo, em risadinha, índio quer apito, e apito em cima do Reninha, por trás, dando aquela carga, ele foi ao chão, o árbitro viu tudo, dá falta para a equipe do Lagarto cobrar, a sete passos para a grande área, pelo lado direito, é onde vai cobrar a falta, a equipe do Verdão, Reninha, pelo lado direito, pé trocado, pé direito, vai para a cobrança, Reninha na cobrança, vai autorizar o árbitro, não autorizou, um, dois no obstáculo, foi autorizado, agora sim, para a bola, Reninha, puxou de afagrima, cruzou, gol, 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 laço, o zagueiro Hugo, camisa 4, no cruzamento, de Reninha, ele jogou lá na soma do Agrião, Hugo, o zagueiro, jogou no fundo do gol, abrindo o placar, no Paulo Barreto de Menezes, me comprou lance, risadinha, no pico da chuteira, Reninha lançou a corduchinha, Hugo 4, dentro da pequena área, pelo lado direito do goleiro Tony, de cabeça, ele mandou lá, no ângulo superior, balançando o barbante, fazendo a festa aqui no Paulo Barreto de Menezes, Reninha criou a jogada, Hugo de cabeça fez a finalização bonita, lagarto 1, Dorense 0, no marcador da esquadria Santana de Ariston, Murilo Farmas, M.M. Madeiras, e vereador, Hamilton Fontes, eletrizante, eram jogado pelo meu 8-8, na etapa inicial, e no placar, tá lá, tem um, um cu de cabeça, camisa 4, não tem nada, Juventude FM, aqui o futebol emociona, futebol do jeito que você gasta, galera brasileira, abraçando todos vocês, a Rádio Povão, com Carlos Magalhães, exatamente, retransmitido, retransmitendo, lagarto, Dorense, um abraço para o fenômeno dos microfones, Carlos Magalhães, brigado pelo carinho, desceu com o Reninho, o Reninho domina, tentou o infantil, mete em cima do primeiro, levante a cabeça, para Arnold, Arnold dominou, puxou, balançou o corpo, vai trocar de pé, cruzou, na boca do gol, subiu o goleirão, espalma, o goleiro Tony, soprou aqui pelo setor direito, para a equipe do Dorense, pegaram o calinho, balançar, e o torcedor do Brasil, galera, a brasileira, e atenção, torcedor, atenção, torcedor, gamo, noivas, e mais assessoria, informa, ora, certa galera, em nome da Minas Telecom, e deputada estadual, área, informa, ora, certa galera, são, são, são 15 horas, e 26 minutos, em nome da Minas Telecom, e deputada estadual, Ribeiro, confere, tempo, e placar, são jogado, pelo meu, 11, 11, da etapa inicial, e no placar, do supermercado, o bombom, marca, placar, tem um, quatro de cabeça, Torense, não tem nada, corrigindo a informação, pelo campeonato Sergipano, às quatro da tarde, confiança, e instanciano, no campeonato piauiense, às três e quarenta e cinco, o quatro de julho, esporte, recebe o Fluminense do Piauí, na informação de Murilo Farma, aqui temos farmacêutico presente, medicamentos de linha, genéricos e similares, a aplicação de injeção, Murilo Farma, há 27 anos, cuidando da sua saúde, rua Tobias Barreto, em Lagarto, e MM Madeiras, Portas, Portões, Cancelas, Mourões, em Madeira, em La Seranduba, Mista, Tiburana, e Muira Catiara, Praça das Madeiras, número 231, próxima a Energiza, fone zap, é o 998462659, Raimundo. Tentava ali o Reninha, novamente, risadinha, para o Hugo, mas dessa vez não fluiu. É verdade, Reninha mais uma vez, tentava ali criar jogada, quando no levantamento, pela equipe do Dorense, o Rodrigo Guimarães, a riba bandeira, marcando impedimento, o Tony, goleirão do Dorense, colocou a bola em movimentação, Lagarto 1, Dorense 0, primeiro tempo, aqui no Paulo Barreto, de Menezes, em nome da Alte Caluque, Onzo Médios, produtos para a saúde, e Neném, materiais de construção, Elisceler. Exatamente, alô Pedro das Meninas, Pedro do Shell, ao lado do José, grande goleiro do campeonato, o Amador, estamos todo mundo ligado, na transmissão, obrigado pelo carinho, já desce para lá, para Caldores, que não se entrega, fechou com o Carlos, Carlos tentava o cruzamento, a bola saiu, é esse campeio, oh risadinha. É, o Carlos teve todo o trabalho, para criar a jogada, lançou para a Índio, que desfez tudo, de forma esdrúxula, chutou lá para fora, e lá está exatamente, a cobrança do escanteio, para a cobrança, vai a equipe do Dorense, a equipe do Dorense, na cobrança, escanteio pelo lado direito, o Celé. Luciano, na cobrança do escanteio, vai cruzar para a boca do gol, vai fechar no ataque, não autorizou o árbitro, agora sim, o árbitro autorizou, Luciano, na cobrança, para a equipe do Dorense, cruzou para a boca do gol, vai fechando, a bola vai viajando, subiu, na cabeça farta, oh Cássio, Cássio Ortega, a bola saiu, torcedor do Brasil, Nil de Juvencio, 14 minutos, 1 a 0, Lagarde já abriu o placar. Luciano, na cobrança, para a equipe do Dorense, cruzou para a boca do gol, vai fechando, a bola vai viajando, subiu, na cabeça farta, oh Cássio, Cássio Ortega, a bola saiu, torcedor do Brasil, Nil de Juvencio, é 14 minutos, 1 a 0, Lagarde já abriu o placar. Domínio total do time do Lagarde, já começou com duas chances logo no início, e aos novos veio fazer seu gol. Até agora, o Mondragão não pegou na bola. Lagarde muito bem no seu meio de campo, o Ila trabalhando muito bem, juntamente com o Reninha, e o Lagarde merecidamente vem ganhando de 1 a 0. Um abraço ao grande comandante do futebol sagipano, do futebol brasileiro, o Carlos Magalhães de Melo, lá da Rádio. Fechou a paz da bola, torcedor do Brasil, e atenção, torcedor, consultório, Nossa Senhora das Graças, informa a hora, galera. em Lagarde são 15 horas e 30 minutos, em nome da Boa Vista, água e gás, reconto e contabilidade, confere tempo e placar. São jogado pelo meu 15 e 15 na etapa inicial, e no placar do Balmeário, Adson do Leite, tá lá. Lagarde, top, top. Um, um com camisa 4. Dorei em centro. Não tem nada. Campeonato Estadual Goiano, a bola vai rolando para Iporá 0, em 1, mas também 0. Lembrando que no Campeonato Mineiro, a bola rola às 4h30 da tarde para América Mineiro e Cruzeiro. Na informação de vereador Hamilton Fontes, presidora da Câmara Municipal com Transparência e Responsabilidade. E Esquadria Santana, tradição na fabricação de portas e portões em alumínio e vidro. Rodovia de Lagarto a Riachorodatas, Domine Raimundo. no beco da chuteira, muito obrigado, alô Júnior Santos, obrigado pelo carinho, alô Dom Santo, toda rapaziada, índio emplacador, ao lado de Lula Mariano, todo mundo ligado, então meu Irã Chaves, obrigado pelo carinho, antes do apito, desce Gabriel, desce o Lagarto, rolou para a ilha, ilha domina lá pelo setor direito, o Lagarto retoma, rolou para a Thales, tentou para lá, para cá, passou infantilmente, foi puxado, mas aposta Luciano, mas já aconteceu o que ali, risadinha? Olha, o Thales tentou tomar do Luciano, meia dúzia da equipe do Dorense, ele morre e não se entrega, acabou chegando lá em cima do Rodrigues Guimarães, o Bandeirinho Rodrigues Guimarães, a bola passou do, pela linha de lateral, vai saindo a equipe do Dorense, na bola vai o Michel Cinco. Alô, Roberto Fernandes, um abraço para você, grande jornalista, de todos os sábados, na Juventude FM, 104 FM, torcedor do Brasil, alô, Abel Costa, ouvindo a transmissão, grande radialista, todos os sábados, obrigado pelo carinho, todo mundo ligado, jacaré no peito, Lagarto desce, tentava aqui pelo setor para a Reninha, subiu na marcação, afasta a saga do Dorense, que retoma para índio, índio domina, levanta a cabeça, tentava aqui, que afasta é Gabriel para o Lagarto, mas quem tomou de contravalendo, retoma ali o garotão, que é Zé Antônio, cruza, o Dorense nasce, voltou para Michel, Michel volta mais atrás, pede bola aqui, o Zé Antônio, o Zé Antônio tentou para lá, para cá, a bola vai saindo, saiu com bola e tudo, ô risada. descia com tudo, a equipe do Dorense, que está com o campo, o camisa 22, eu não sabia, não saiu na escalação também, o camisa 22, ele fica como camisa não identificada, jogadores a essa escalação, tanto do Lagarto, quanto do Dorense, trazendo camisa 22, que não foi anunciado, lá, tentava a equipe do Lagarto, depois de derrubado, o camisa não identificada, melhor para a equipe do Lagarto, que já fez a cobrança, o Meia Dúzia Arnold, lançou a gorduchinha? É rapaz, não tem 22 aqui não, deixa para lá, fica identificado, sem identificação, quem gosta, Zé Legumes, e Jubileu no Seda, está todo mundo ligado, obrigado pelo, meu filho, é peladice, não pise na bola, que a bola é redonda, risada. E o índio, não seguiu o conselho, o índio 2, lateral da equipe do Dorense, pisou na gorduchinha, sobrou para a equipe do Lagarto, que está na bola. Desce Cássio Ortega, passou, penetrou, foi puxado, e a falta é perigosa. É, Cássio Ortega fez bonito, Michel 5 da equipe, o Dorense tentava marcar, segurou o garotão, porque ele driblou bonito, e o árbitro viu tudo, quando Michel segurou na camisa, do Cássio Ortega, da equipe do Verdão, é falta aqui, foi presencial o Lagarto, praticamente no mesmo lugar, aonde surgiu o primeiro gol da partida, e na marcação vai Reninha 11, que está ajeitando a menina bola branca, pelo lado direito, a 10 passos mais ou menos da grande área, é onde vai ser cobrada a falta, pelo camisa 11 do Verdão. Foi daí que nasceu o primeiro gol do Lagarto, através do Reninha, será que vai sair o segundo? Vai autorizar o árbitro, foi autorizado, Reninha cruzeu, espalma o goleiro, quase, quase, eu ia sair o segundo. é verdade, Reninha mandou a gorduchinha, de pé na direita, bola alta, lá estava perto do primeiro pau, 22 neto, pronto para fazer o encaixe, o goleirão Tony subiu, e respaldou com as suas luvas para fora, defendendo o lance contra a golpe, da equipe do Lagarto, o Tony já fez o tiro de meta, a equipe do Lagarto, tenta ampliar o marcador, a informação em nome da esquadria, Santana de Ariston, MM Madeiras, e Murilo Farmercelet. E atenção, torcedor, ortomédia e produtos, para a saúde, informa a hora, Santa Galera. Em Lagarto, são 15 horas e 36 minutos, em nome da ótica, Luke, e Neném, material de construção, confere o tempo e o placar. São jogado pelo meu 21, 21 da etapa inicial, e no placar do vereador, Geraldo Macedo de Simão Dias, marca! Lagarto, tem o Hugo Camisa 4 de cabeça, porém, não tem nada, Carlos Vieira. Campeonato Estadual Paulista, o São Vento vai empatando em 0x0, com o Mirassol, às seis e meia da noite, Palmeiras e Santos. Mandar um abraço a Marlene, e a Cé Césia na sintonia. Forte abraço ao Luiz Carlos, lá no Urubudinga, e Zé Wellington, na informação de Frigorífico Barbosa. Frango abatido na hora, o melhor galeto assado de Lagarto, Praça da Feira Antiga Lanchonete, organização de Edmilson, da Galinha, e Lotérica Martins, a Casa da Sorte em Lagarto. Pagamentos, saques e depósitos, Mega Sena e Loterias da Caixa Econômica Federal. É na Lotérica Martins, ao lado da rodoviária Raimundo. Futebol de pontos, futebol do jeito que você gosta, abraçando o Naldinho, aí no Magui Grande. Maré, cara me disse que é futebol. É, Maré, Maré me disse que é futebol. Então, ela tem que corrigir Raimundo Macedo também. É, toda rapaziada, obrigado pelo carinho da credibilidade desse Reninha, a Reninha domina pra Arnold, Arnold pra Reninha, Reninha se cruzava de pé de trivela, tentou Gabriel, foi trafado, uma hora chegou, a zaga pastou quase, quase, risadinha. É, o Reninha sempre criando a jogada, dando dessa vez para Gabriel Pereira fazer a finalização. Quem tentava da de trivela, foi interrompido na marcação do Júnior 7, pela equipe do Dorense. A equipe do Lagarto cria a jogada, e sempre com o primeiro toque do Reninha, pra fazer a jogada perigosa. O Jackson Ribeiro, dono do apito, da parada técnica, neste primeiro tempo. E um Lagarto, zero Dorense, informando, Minas Telecom, reconte e contabilidade, Sergipe Madeiras, e Boa Vista, Água e Gás, Celeste. Exatamente, parada técnica, 23 minutos, quem está melhor, neste momento, Nilde Juvencio. Tranquilo e calmo, o Lagarto vem melhor. Tanto pela esquerda, como pela direita, o Lagarto vem dominando o jogo, já teve chance de fazer o segundo gol, e até agora o Dorense melhorou um pouquinho, mais no seu meio de campo. Mas na finalização, até agora nada, da equipe do Dorense. Aqui mandando um abraço aqui, ao nosso amigo Anébia Sonta, ouvindo a gente, juntamente com a Nézia, aquele abraço, um abraço a todos os torcedores lagartenses, até que o público melhorou um pouquinho, meu caro Raimundo Celestino, e eu acredito que o Lagarto deve ampliar esse jogo, e se o Reninha não cansar, e nem o Willa, como aconteceu lá em instância, também o horário do jogo é propício para o jogador cansar, por causa do horário, mas o restante, o time do Lagarto vem bem, como sempre, está faltando um matador, um goleador, a gente sabe disso, mas no restante, vem dominar... ...notícias, a equipe, chão de bola, agradece pelo carinho da audiência, do setor do Brasil, galera brasileira, futebol de todos, futebol do jeito que você gosta, galera, e atenção, galera, e atenção, atenção, torcedor, Murilo Farma, informa a hora certa, galera, em Lagarto, em Lagarto, são 15 horas e 40 minutos, em nome da M&M Madeiras, e vereador Hamilton Fontes, confere tempo e placar, são jogado pelo meu 25-25, e no placar da churrascaria do Pedro e Hotel, irmãos Vasconcelos, marca, tem um Hugo, camisa 4 de cabeça, Olha Raimundo, no campeonato gaúcho, às 4h30, teremos Grêmio e Aymoré, e neste momento, a bola vai rolando pelo campeonato goiano, e porá, vai empatando em 0x0, com Guilhumas, esta partida está aos 12 minutos, do primeiro tempo, mandar um abraço ao professor Macarrão, Júnior Lima na sintonia, um abraço ao Ricardo Cambista, o João da Obra, que diz que o Lagarto vence em 3x0, José Raimundo, lá no Jardim Campo Novo, 2x0 no placar, segundo o José Raimundo, viu, o Lagarto vence, em 2x0, na informação de farmácia, Santa Terezinha, completa a linha de medicamentos, funcionando até as 11 horas da noite, peça pelo aplicativo de delivery, Rua Luiz Sisto, próximo ao mercado da farinha, e Glamour Noivas, as tendências do mercado, vestidos de noiva, ternos, trajes de madrinhas, e daminhas, Glamour Noivas, Avenida Governador João Alves, em frente ao portão do Hiper Raimundo. Esse é o Paulo Barreto de Menezes, esse é o plantão mais informado, Carlos Vieira, o Paulo Barreto de Menezes, é campeonato, ou seja, cruza pra lá, pra cá, afasta a zaga, responde o Lagardece, todo pra Reninha, Reninha rolou pra Arnold, Arnold sacode a maricota, tentava ali o Neto, Neto não alcança, não perde e ganha, afasta a zaga do Dorense, aqui com o Isaac, Isaac, que não é o de lá do espaço, camaleão, o Neto chegou, pediu ali, em cima do camisa útero, que é o Isaac, o que foi que aconteceu? Não, eu vi o Isaac pisar na bola, eu vi o Isaac dar uma pisada na bola, e aí, você sabe, uma pisada na bola, no pique que ele vinha, ele tinha que cair de todo jeito, e acabar, de fato, sentindo ali no joelho, mas como o Neto também estava no marcador, possa sobrar aí para o Neto, mas já está de pé o Isaac, o 11 da equipe, o Isaac, 8 da equipe do Dorense, já está de pé, vai ficar a falta, perto da linha de lateral, para o camisa 8, Isaac, ele mesmo vai para a Copa de França. Eu vou fazer uma pergunta, a vocês três, que estão aqui, o Heron, o Risadinha e o Ninho, olhe para o técnico Batista, ele parece com quem? Hã? Desce, afastas, é o homem da madeira, é verdade, é verdade, parece com o nosso amigo Silvestre, o amigo Silvestre? É, só faltou o óculos, é, só faltou o óculos, desceu, desceu o Felipe, Jacaré, tentou o Neto, saiu o goleiro Tony, oh meu garoto, enquanto nós olhava, para o perfil do técnico Batista, lá estava o Jacaré, criando a jogada, dentro da grande área, quando ele viu lá na frente, Neto 22, Neto estava com a oportunidade de chutar, mas bem pertinho estava Tony, ele não quis chutar, não quis confiar na chuteira, ficou para Tony, que já fez o tri de meta, esse foi mais um contra golpe do Verdão, Lagarto 1, Ondorense 0, em nome da deputada estadual, Áureo Ribeiro, e Minas Telecom, e mais assessorias e serviços, Celé. Exatamente, retoma o Ondorense, lá pelo setor esquerdo, é perigavista, tentava, afasta Thales, grande jogada sensacional, foi puxado, e o árbitro parou, risadinha. Ô meu amigo, depois de uma dessa, o Thales rodou pior no chão, subiu novamente, tentou ele ficar de pé, mas pegou mesmo, sentiu ali bastante, na perna direita, o jogador da equipe do Lagarto, vai levantando de legal, o árbitro manda seguir, disse que não foi nada, Celé. Exatamente, alô, Heraldo do Ouro ligado, Reinaldo Araújo, Vitor, Gustavo, Renato, professor, Ronaldo do Fumo, Santo do Heraldo, pai do Reinaldo, todo mundo ligado, alô, Gustavo, Vera, todo mundo ligado, obrigado pelo carinho, professor Renato, gente da gente, que se liga na gente, obrigado, olha, Heraldo, Riachão, está aqui no estádio, ouvindo a transmissão, segundo ele, dormiu no Loyola, meu garoto, será, é, é incógnita, depois fica, desce, retoma, que o Doresta, o Doresta, tomou para lá, para cá, explodiu em cima do Neto, e é lateral, galera, ei, 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 Risadinha, foi em fato que foi? É lateral, Raimundo, o Michel, ele tentava chutar, Neto fez ali a barreira, além de lateral, já cobraram pela equipe do Lagarto, exatamente, tem que dormir, naquele lá não, em benção esplêndido, do centro do Brasil, galera, desce, dizia para lá, para cá, do centro do Brasil, festa do futebol, fechou, na batida, é gol, do Doresta, simpá, tá o jogo, chegou ali, Risadinha, o camisa, número 22, não identificado, me conto, lance, meu garoto, verdade sim, seu Raimundo, no contra-golpe, a equipe do Dorense, dentro da pequena área, o goleirão Mondragão, dormiu de toca, ele acreditou, camisa não identificada, chutou de pé na direita, Mondragão ainda se estirou, mas a bola foi mais rápida, bem batida e veloz, o jogo agora está tudo igual, um lagarto, um a equipe do Dorense, Celé, a match, torcedor do Brasil, quando era jogado pelo meu, 30, 30 da etapa, inicial, e no placar, lagarto, tem um, Dorense, também, tem um, futebol, é com a show, de bola, de bola, esse é o verdadeiro, futebol que eu conheço, da massacrante audiência, e atenção, torcedor, Lotérica Martins, ao lado da rodoviária, informa a hora certa, galera, em lagarto, são 15 horas, e 47 minutos, em nome da Costa Academia, Guguzinho Produções, e eventos, confere tempo, e placar, Paulo Barreto de Menezes, são jogado pelo meu, campeonato sergifano, 32 minutos, e no placar, da distribuidora, escala vidros, está lá, lagarto, tem um, Dorense, também um, campeonato mineiro, às 7 da noite, o empate, Tinga enfrenta o Atlético Mineiro, ainda às 7 da noite, esse é o lagarto, correr o emigo, de cabeça é gol, tô, 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 nação, e lagarto, em milho, vira, que vira, o zagueirão, de cabeça, agora, em milho, camisa 3, desempatam, jogando, fiz a dia, emocionou, arrepiou 3, Emílio, pela equipe do Verdão, na jogada, criada pela equipe do lagarto, dentro da pequena área, Emílio, 3 de cabeça, estava centrado, legal, pelo lado esquerdo, do goleiro, Tony, ele mandou, agora, do chão, no ângulo superior, balançou o barbante, e, desempatam o jogo, 2, lagarto, ondorense, no marcador, de deputada estadual, Áurea Ribeiro, e, glamu, noivas eletrizante, é, rapaz, era um jogador, pelo meu, 33, 33, 33, na etapa, inicial, e, no placa, para lá, tem dois, de zagueiro, para zagueiro, só tem um, Carlos Vieira, Futebol é na Juventude FM, liderança absoluta, em audiência, desce, desce, lá tem todo de cabeça, catafirro, meu nome, tem, não tem, tem pressa para cobrança, tá todo no mercado, já sacou da maricota, dois a um, no placar, não sentam no Brasil, futebol do jeito que você gosta, é Tom Mario Gabriel, Gabriel levanta mais atrás, a minha bola branca para o Tales, Tales para Emílio, Emílio domina, fechou para lá, para cá, desce o lagarto, me escorregou, já teve falta, mas atenção, torcedor, Esquadria Santana de Ariston, informa, a hora certa, galera, em lagarto, são 15 horas e 50 minutos, em nome do frigorífico Barbosa, e deputado federal, Gustinho Ribeiro, confere tempo, e placar. Paulo Barreto de Menezes, são jogados pelo meu 35, no Segipão 2023, e no placar, da, Cerco, Cooperativa, Energia, da Colônia 13, marca, lagarto, torcedor, tem dois, dorense, só tem um, campeonato estadual paulista, às quatro da tarde, o Guarani recebe o Red Bull Bragantino, às seis e meia da noite, Palmeiras e Santos, mandar um abraço ao Piaba, na sintonia, o Micael, que diz que o lagarto vence em 2 a 0, tá aí Micael, o dorense já marcou um, viu, mandar um abraço a todos que fazem a megacurso do Professor Porconé, preparando você para ir em concursos públicos, matrículas abertas, ligue agora ou mande seu zap, 99957-5238, e Costa Academia, o verão chegou e é hora de cuidar do corpo e da mente, aparelhos novos e modernos, e instrutores capacitados, Costa Academia, Avenida Contorno, no fundo da maternidade, de Lagarto Raimundo. Quase, quase, sabia, se o Reninha alcança a redonda, hein, meu garoto? Se o Reninha alcança o índio, se ele alcançasse o índio, dois, lateral da equipe do dorense, a história era diferente, o Arnold e meia dúzia na cobrança do escanteio, pelo lado direito, pela equipe do Verdão. Exatamente, já estou com curtinha para o Arnold, Arnold vai cruzar, deixou para o Reninha, que cruzou na boca, deu o gol, fechou para lá, para aquela batida, foi travado na hora, sobrou, desce o Lagarto, explodiu em cima da zaga, olha o contra-gope, desce o dorense, retomiz, explodiu em cima do Felipe Jacaré, desceu para lá, para cá, esse em cima, tentava o índio, perdeu para cá, sorteca, terminou para lá, para cá, deu o ginga na bola, desceu, puxou, caiu, mas não valeu ainda, soltou para a Reninha, Reninha dominou, tentou o drible, em cima do primeiro, faz uma longa, de pé esquerdo, cruzou o capô, soltou, já não vale mais, ele deu gol? Não, parou a jogada, hein, Rizadinha? Será que ele vai consultar o VAR? Vai para longe, ou vá para o tiro de meta, ô Leandro, teve um jogador do Lagarto, que tomou o cartão amarelo, naquele lance, lá do outro lado, Gabriel Pereira, oito, exatamente, Gabriel Pereira, tomou o cartão amarelo, dois a um não para a cara, já tomou o Zé Antônio, sacou da maricota, tentou não identificado, mas quem retoma é o Gabriel, o Gabriel, o Lagarto desce, e larga a passada, puxa o carro, mas a bola foi forte, e o Willard ficou no desespero, hein? E o Dorense, que joga com dois jogadores, Isaac, porque o 22, que fez o gol do Dorense, segundo o pessoal aqui, também Isaac, o pessoal aqui da mesa, da arbitragem, diz que é Isaac, o nome do jogador, que fez o gol, com a 22, pela equipe do Dorense. Procure se tem, tem, já vi que tem. Exatamente, tem, é, é, procure aí se tem camisa oito, tem, que eu já vi também. Tem, tem também, que é Isaac também. É Isaac também, fica bom para o narrador, né? Alegria. Falar em Isaac, eu vou até o espaço camaleão, alô Isaac, alô Milso, alô Edselma, Carlinhos, todo mundo, obrigado pelo carinho, da credibilidade, e a pasta, Saga. Terminou o jogo? Não, Deu tiro de meta. É, o, 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 o apito, ele é sutil, ele é calmo, né? É um apito centrado, bom, mas ele é calmo, né? Ele não é aquele árbitro que vai lá e apita com força. Fica, portanto, para o goleirão Mondragão fazer o treze de posição. E atenção, torcedor, que dando a Roberto nas verduras, informa a hora certa, galera! Em Lagarto são 15 horas e 55 minutos, em nome da aniversaria do Heraldo, o megacurso do Poconé, confere! O tempo em placar, não desce o lagarto, fechou no ataque, deixou para lá, para cá, deixou para Gabriel, Gabriel não domina, batida, a bola passa, reteu o pós-ter, em nome da aniversaria do Heraldo, e megacurso do Poconé, confere tempo e placar! Estado, Paulo Barreto de Menezes, são jogados pelo meu 40, e no placar, da Mix Lanche, o melhor lanche de lagarto, é Mix Lanche Marca! Lagarto, top, tem dois, só tem um! Campeonato Piauiense, o 4 de Julio Esporte, vai perdendo para o Fluminense do Piauí, 4 de Julio Esporte, 0, Fluminense 1, lembrando que no campeonato Potiguá, em instantes, às 4 da tarde, teremos Potiguá com Y, enfrentando Potiguá com I, na informação de Guguzinho, promoções e eventos, toda a estrutura que seu evento precisa está aqui, escala vidros, distribuindo vidros temperados para lagarto e região, rodovia de acesso a Aracaju, em frente ao fórum, faça o seu orçamento, 998927770, Raimundo! Eu continuo driblando por um, batendo na cabeça dos inconformados, desce para um, para outro assim, aliás para Emílio, Emílio domina, levanta a cabeça, todo mundo marcado, para Gabriel, ele chama os seus companheiros, está todo mundo marcado, rolou para Emílio, Emílio domina, desce o zagueirão, vai sacudir a barrigata, cruza na banca, ele goteitava pela ilha, foi afastado, reboteado, a bola saiu, é lateral, risadinha! É lateral sim, Michel, cinco da equipe do Dorença, afastou de cabeça para ali de lateral, a gorduchinha vai sendo cobrada pela equipe do Lagarto, em nome de Boa Vista, Água e Gás, em Minas Telecom. E desce, desce o Lagarto, e afasta a zaga lá da equipe, com o Michel, Michel tentava, a bola vai sair da lateral, para a equipe, um do Dorença, na cobrança do lateral, pelo lado esquerdo, já cobrou, já sacou da maricota, tentou para lá, para cá, mas deu um presente para cá, Sortega, passa infantilmente em cima do primeiro, rolou da batida para Jacaré, a bola passa, por cima do travessão, ô risadinha! É, olha aí o Felipe Jacaré, com a bola dominada, bateu bonito, a equipe do Lagarto, fora da grande área, tentando fazer ali o círculo, para dentro do ângulo do goleiro Tony, a gorduchinha passou por cima, passou alto demais, Tony, goleirão do Dorença, vai fazer o tiro de reposição. quarenta e três! É por isto que eu digo, Carlos Vieira, novamente, meu garoto! é por isto que eu digo, que quando a Rádio Juventude não transmite futebol, não há opção para o torcedor, porque futebol de categoria, Carlos Vieira, é aqui na sua! Juventude FM, aqui o futebol emociona! Alô, Genário Santos, alô, Carlos Eloy, estamos juntos, nos caminhos do esporte, obrigado pelo carinho, abraçando a você, amigo torcedor, que está acompanhando a nossa transmissão, ao vivo, hein? Vamos aos quarenta e sete, viu? Vamos aos quarenta e sete, dois minutos além, já desce com o Felipe, Felipe domina, Felipe Jacaré, retoma para a Reninha, Reninha para a Arnold, Arnold tentava, jogou para a Ortega, catafirme, Tony, ele deu de chapa, risadinha, e tem que ser uma bomba! É, o Arnold viu lá, ele chegando com a gorduchinha, o Castor Tega, que tinha a portada de dar aquele rebote legal, aquele tiro de canhão, mas ele ficou com medo, chutou sutil demais, Tony, goleirão do Dorense, encaixou certinho nas suas mãos, defendeu legal, já fez o tiro de reposição, a bola está em movimentação, Lagarto 2, Dorense 1, primeiro tempo, informando, Sergipe Madeiras, acha água poços, e tome também na farmácia Santa Terezinha, e Glamour Noivas Eletrizante! Futeba de todos, futeba do jeito que você gosta, retoma, alô, Naldinho, aí no Mago Grande, ouvindo a transmissão, feliz com o seu Lagarto, por 2 a 0, tem série, a minha esposa, assistindo, viu exatamente, Celso, lá no Mago Grande, todo mundo ligado, obrigado pelo carinho da grande audiência, é falta para o Dorense, risadinha? É verdade sim, falta para a equipe do Dorense, Isaac 8, está na bola, vai para a cobrança, Isaac 8, ou Luciano, meia dúzia, pela equipe do Dorense, falta de longa distância, na área de ataque, para a equipe do Dorense, tem 2 no marcador, meia dúzia, Luciano, ou Isaac 8, e vai para a cobrança. Isaac, ou Luciano, Luciano, Isaac, nós temos o Luciano, Isaac com 8, Isaac com 22, Luciano com a meia dúzia, é Luciano para a cobrança, na batida, Mandragão, capta firme, ô meu garoto. Verdade, Luciano bateu legal, bola alta, o goleirão Mandragão, da equipe do Lagarto, se agachou, defendeu o Goduchinha, e já fez o tiro da posição. Exatamente, alô, Rádio Tovão, Carlos Magalhães, grande da radiofonia, Carlos Magalhães, de todo o norte, nordeste do Brasil, quem desce ao Lagarto, um Arnold, pisou na bola, foi puxado, o árbitro mandou seguir, olhou contra a golpe, deu vantagem, ou não deu vantagem, sabia? É, o árbitro foi justo, figurou ali a camisa, a equipe do Lagarto, deu para a equipe do Dorence, e a turma do Dorence, no banco, está fazendo a pressão. Afasta o zagueirão, tentava o Neto, não chegou a seu destino, responde a zaga, deixou para Isaac, Isaac levanta a cabeça, soltou para Michel, Michel domina, o time do Dorence retoma, mas atrás para Márcio, que não é o Márcio da lotérica, Márcio domina, para lá, para cá, levanta a cabeça, termina o primeiro tempo, ô meu garoto, vamos que vamos. Fim de papo, no primeiro tempo, aqui no Paulo Barreto de Menezes, dois Lagarto, com o gol de Emílio e Hugo, dois Lagarto, um Dorence, com o gol do camisa, 22, Isaac, esse portanto, é o resultado deste primeiro tempo, indo lá para o vestiário, já o treinador de Vanildo, aqui no Paulo Barreto de Menezes, jogadores ao vestiário, aqui ainda, os jogadores do Verdão, vai ficando, aqui em campo, vão se reunindo ali também, alguma conversa antes de ir para o vestiário, entre os jogadores, que jogaram este primeiro tempo, pela equipe do Lagarto, aqui, o torcedor fazendo a festa, no Paulo Barreto de Menezes, Lagarto, com esse placar, que vai vencendo a quarta rodada, do campeonato sergipano de futebol, em nome da Santa Cruz, Máquinas, Acha Água Poços, Farmácia Santa Terezinha, Glamour Noivas, mais assessorias, Prefeitura de Lagarto, consultório, Nossa Senhora das Graças, também com a gente, Glamour Noivas, e aqui o torcedor, gostou do placar deste primeiro tempo? Está bom, está bom, esperar um tempo, não é para mais, o senhor é da região da Brasília, qual o nome do senhor? Silva da Farinha, Silva da Farinha, é, prazer, viu, lembrando, isso aí vai o vinho, chega na Brasília, pode dizer que o Silva tem a mão de arca boa, isso aí, vai ser o número um, é verdade, vai ser o número um, rapaz, cuidado, está aberto o espaço, viu, agora o perigo é aquele, né, é, exatamente, vai lá, o torcedor, gostou do resultado deste primeiro tempo? Rapaz, a França ganha demais, não tem mais ruim, a gente tem que fazer mais gols, desde casa, né rapaz, tem que ser 4 a 2, Raimundo Celestino e Nino Jovenson, um abraço, está aí, está aí o torcedor, ou o seu nome, campeão, o seu nome? Zé Milton, falou Zé Milton, abraço a você, futuro número um também, é, rapidamente, e aí o gol, o resultado do primeiro tempo? Rapaz, foi um jogo muito bom, um jogo truncado, gostou? Gostou, o Lagartinho correria, e é isso aí, e mais gol? No segundo tempo vai ser, 3 a 1 pro Lagartinho, Muito bem, então vem mais um aí, e aqui o torcedor, o seu nome e esse resultado? Renato do Brejo, e aí Renato, gostou do primeiro tempo? Gostei, e o placar é 3 a 1 pro Lagartinho, valeu Renato, abraço, está aí então, em nome da, ótica, look, horto, mrede, produtos para a saúde, neném, matraja e construção, reconto e contabilidade, Sergipe Madeiras, o treinador, Givanildo tem coelho no banco, Bruno Nery, Max Marabá, 15 Alisson, 16 Juninho, 17 Diogo, Diego com a 17, 18 para Bruno Menezes, Moisés 19, Wesley 21, 23 Davi Soares, Joãozinho 24, e 25 para João Pedro, já o técnico Batista, tem coelho no banco, Marcos 12, 13 Vaninho, Diogo 14, 15 Jean, Jackson 16, Reni 17, 18 João Vitor, Vinícius 19, e com a 20 Denilson, esses são jogadores que o técnico Batista tem coelho no banco para o segundo tempo de jogo, informou o repórter Leandro Brito, trazendo de volta na latinha, o nebloando o microfone esportivo de Sergipe, o reitor da Universidade do Rádio Esportivo Sergipano, o narrador que é, ele, ele, ele é trizante, Raimundo Celestino, olha, olha para cá risadinha, olha o desespero do cara, olha aqui, olha, abraçando a pezinha no ar condicionado, ele está ligado, ele gosta quando você fala, o nebloan, e também toda a rapaziada, obrigado pelo carinho da grande audiência, vamos a, vamos ao plantão, vamos que vamos ao plantão, olha Raimundo, temos bola rolando em vários campeonatos estaduais, campeonato estadual Alagoana, aos 3 minutos do primeiro tempo, a bola vai rolando para Cruzeiro de Arapiraca, 0, Coruripe também 0, campeonato baiano, já temos bola rolando a 5 minutos do primeiro tempo, Doce Mel 0, Juazeirense também 0, campeonato catarinense, 6 minutos do primeiro tempo, Concórdia 0, Chapecoense também 0, a bola vai rolando no campeonato estadual goiano, aos 37 minutos do primeiro tempo, o Iporá vai vencendo o Inhumans em 1 a 0, e neste momento, partida que acabou de iniciar, tem 7 minutos de bola rolando, Goianésia 0, Vila Nova também 0, campeonato estadual mineiro, a bola vai rolando aos 7 minutos do primeiro tempo, para Democrata 0, Vila Nova também 0, campeonato paulista, temos bola rolando a 37 minutos do primeiro tempo, o São Bento, vai empatando em 0 a 0 com o Mirasol, partidas que acabaram de iniciar, a Ferroviária vai empatando em 0 a 0 com o São Bernardo, o Guarani vai recebendo o Bragantino, empatando em 0 a 0, a bola vai rolando também, no campeonato pernambucano, partida que acabou de iniciar, o Retro vai empatando em 0 a 0 com o Porto, no campeonato piauiense, aos 16 minutos do primeiro tempo, o 4 de julho, Sport vai empatando em 1 a 1 com o Fluminense do Piauí, e a 7 minutos do primeiro tempo, o River do Piauí vai empatando em 0 a 0 com o Côr e Saba, campeonato Potiguá, temos o Potiguá enfrentando o Potiguá, 0 a 0 no placar, temos bola rolando no campeonato Sergipano, lá no Batistão, o Confiança recebe o Estanciano, e vai empatando em 0 a 0, lembrando que campeonato paulista, o Mirasol acaba de marcar, São Bento 0, Mirasol 1, mandar um abraço ao Borginho eletricista, e ao Gevaso, o Gevaso está na sintonia, lá no Jardim Campo Novo, na informação de Mix Lanches, um lanche raiz e tradicional de lagarta na Mix Lanche, peça no aplicativo de delivery, ou ligue 99891 1591 e Cercos, cooperativa de eletrificação rural, distribuindo energia para a coluna 13 região, Praça Santa Luzia, ao lado da Igreja Matriz, vereador Geraldo Macedo, uma voz em defesa do povo em Simão Dias, acompanhe as nossas ações através do Instagram, arroba Geraldo Macedo Radialista, e Balneário Adson de Leite, dispomos de três piscinas, dispomos de três piscinas, Campo Society, música ao vivo, aos domingos e feriados, abrimos todos os dias, das 8 da manhã, até as 11 da noite, acesse o nosso Instagram, arroba Espaço Adson do Leite, de volta ao Paulo Barreto de Menezes, para Lagarto 2, Dorenci 1, com os comentários do nosso, Ninho de Juvencio, boa tarde Ninho. Boa tarde, meu Carlos Carlos Vieira, amigos torcedor lagartense, vou dar um abraço, né, ao pessoal que está ouvindo a gente, muito obrigado, o meu amigo Vanderlei, da Madeireira, né, aporte lá, aquele abraço, meu amigo Ané Bias, seu irmão Anésio, meu amigo Miltinho Monteiro, todos vocês que estão ouvindo a gente, meus amigos, surpreendente o público, não esperava muita gente assim não, sinceramente o público melhorou muito, quando o jogo começou, então, vamos em frente, vamos falar do jogo, com um minuto, o Lagarto já estava atacando pela direita, o Lagarto já veio para cima, para matar o jogo no início, jogando em casa, claro, enfrentando o Dorenci, uma equipe que já perdeu três, não é uma equipe tão ruim assim, como se pensa, mas o Lagarto pela direita, no cruzamento, chutou a bola para fora, teve outro lance pela esquerda, aquela, que a bola bateu na trave, o impedimento foi marcado, depois que a bola bateu na trave, que voltou com o jogador Lagarto, estava avançado, mas aquela bola entra, no primeiro chute, Neto, teria sido gol, eu estou gostando, no início, o Ila, é, infernizou muito lá pela direita, o lateral esquerdo, tivemos umas três boas jogadas, logo aos cinco minutos, aos dez, e, o Reninha, que cai aqui pela esquerda, com o apoio do Ronald, e também, boa participação, do Cássio Ortega, no jogo de hoje, o Cássio Ortega, que está, com a camisa sete, o Gabriel também, o Jacaré, de vez em quando, ele sai para o jogo, teve um bom lançamento, teve um bom chute, de fora da área, e aos nove minutos, nós tivemos uma falta, no bico da área, grande, do lado esquerdo, o Reninha, correu para a cobrança, de pé direito, de pé trocado, como está na moda agora, o ponto esquerdo, joga com o pé direito, e o ponto direito, joga com o pé esquerdo, ponto direito não, ala, que não tem mais ponto, acabou as pontas, ponto agora só ingente, né, mas no futebol acabou, né Leandro, e no cruzamento, do Reninha, o Hugo, subiu de cabeça, os dois zagueiros, do Lagarto, são dois guarda roupas, bola parada, para o Lagarto, no ataque, é perigo para o adversário, um tem 3 metros e meio, outro tem 3 metros e 45, de cumprimento, então são dois caras altos, estatura boa, o impulso bom, e no cruzamento, o Hugo subiu de cabeça, sozinho, e mandou para o fundo do gol, o goleiro, nada pode fazer, aí o Lagarto, acomodou mais, teve outra chance, novamente outra falta, aqui com o Reninha, do mesmo lugar, mas não surtiu o efeito, outra chance, onde o Dorense, se embaraçou mais, Leandro, não sei se você prestou atenção, é no recuo de bola, para o goleiro, porque o Lagarto, está jogando, a favor do vento, então quando a bola vem, recuada para o goleiro, que está contra o vento, ela vem com força, atrapalha, a possibilidade, o jogador não sabe, se a bola vai ser veloz, então dificulta muito, o atraso de bola, então tivemos 3 chances, com o Neto, na disputa com o goleiro, nesses recuos de bola, mas não teve sucesso, sempre o goleiro, se saiu bem, mas teve uma delas, que quase o Neto marcava, e, o gol do Torense, quando foi aos 30 minutos, pela esquerda, uma jogada isolada, o moço lá, da ala esquerda, da ala esquerda, driblou toda a defesa do Lagarto, fez um carnaval, cruzou, voltando, na marca do pênalti, o Isaac veio, e mandou, para o gol, sem chance nenhuma, para Mondragão, o nosso goleiro, do time do Lagarto, aí o Lagarto, se acordou mais um pouquinho, logo, aos 33, aconteceu o segundo gol, um escanteio, pela direita, pela direita, no cruzamento, de bola, quem chegou, Emílio, o outro zagueiro, todo esse canteio, a nosso favor, os dois zagueiros, e o Jacaré, vão para a área, outros, vem para cá, ajudar, o Arnold, o Tales, para segurar, a defesa, estão vendo, vocês dois, viu, vem aí, o 16, no time do Lagarto, é o Juninho, é o Juninho, se preparando, para entrar, ele está indo, foi chamado, lá, para o vestiário, vamos ver, ele deve vir, com mudanças, agora, que o Lagarto, caiu mais, no meio de campo, com essa lua, meu amigo, não é fácil, não é fácil, não é, diga Raimundo Celestino 2, é Raimundo, dê, dê água bichinha aí, vai, então, o Lagarto, deve dar a mexer sim, mandar um abraço, ao, o Jô Ilson, o pai do, do, como é o nome do rapaz, do, jogador, lá de Araras, o nosso grande amigo, Wesley, é o Jô Ilson, que é o pai do Wesley, Deus quiser, ele vai entrar, meu amigo Adilson de Araras, aquele abraço, então, o Lagarto fez o segundo gol, com o Emílio, uma postura, de zagueiro, nós estamos bem servidos, tanto o Emílio, como o Hugo, cabeceou, sem chance nenhuma, para o goleiro, no time do Dorense, no mais, o Tales, jogando aquele futebol, que ele sempre gosta, bom lateral direito, o Arnold, é experiente, muito bom o Arnold, gostei muito do Reninha, para mim, o melhor jogador do primeiro tempo, foi o Reninha, o camisa 11, do time do Lagarto, o Ila, domingo, foi assim, primeiro tempo bem, o segundo tempo, sarriou, ele agora, no fim do segundo tempo, já se apagou mais um pouco, fugiu do, da presença do jogo, o Neto esforçado, é, e, o nosso meio de campo, o Felipe Jacaré, Cássio Ortega, Gabriel, e o Ila, é, que está ajudando, aí, no meio de campo, então, vamos, aguardar o segundo tempo, eu acredito, que o Lagarto, deve vir com alguma mudança, até porque, eu senti, que Tales, terminou, mancando, no primeiro tempo, puxa, puxa, né, viu, o Tales, viu, Leandro, o Tales, naquele lance, lá na direita, ele, como que ele ficou, sentindo, o, o pé esquerdo, os árbitros, já estão de volta, vamos, aguardar o retorno, de Lagarto e Dorenço, uma tarde boa, mas, melhor seria, se começasse o jogo, agora, nesse horário, mas, tá bom, a torcida, tá presente, Lagarto, vencendo, for dois a uma, dá um abraço, para Evandro Noronha, o nosso comentarista aí, ouvindo a gente, também, ao Magar, é, o Magar, na rádio, Povão, que está, ouvindo a gente aqui, pela Juventude FM, a única de nossa cidade, que leva, as informações esportivas, para Lagarto, o Brasil, para Sergipe, e para o mundo, né, nossas, digitais, nossas, plataformas, e tudo mais, com vocês, de volta, meu caro, Raimundo, Celestino, Dorenço, já está de volta, é, e, a garotada, fazendo a festa, agorizada aí, fazendo a festa, fizeram a sua apresentação, meninos aí, até 10 anos, com vocês, de volta, meu caro, Raimundo Celestino. Está aí os comentários, Daniel de Juventus, abraçando, quem está ligado, Aldo, né, Aldo, irmão de, Nininho do Doce, né, ao lado de JC, todo mundo ligado, um dos grandes, jornalistas, da radiofonia, de Sergipe, de Lagarto, é de onde JC? JC, ouvindo a transmissão, é de onde JC? JC, é meu primo, meu filho, é do povoado tanque, hoje eu ganhei um presente, sabe de quem? De seu amigo, Toninho do Violão, me mandou um CD, Toninho do Violão, que é filho do tanque, mas é lá, morador da Colônia 13. Na pista 7, ali no Mangue Grande, olha, para quem não conhece, e que sabe da história, é um dos maiores cantores, é, é, também, é exatamente, Toninho do Violão, afirmado, é, assina embaixo, Exatamente, o Dorense em campo, Lagarto ainda não, alguma, é, alguma coisa aí, movimentação, o Dorense, será que vem com a mesma, os mesmos jogadores? É, aí mudou, a equipe do Dorense, a equipe do técnico Batista, até então, nenhuma mudança, já a expectativa para entrar na equipe do Lagarto, foi ao festiário, o Bruno Menezes 18, e o Juninho 16, né, foram ao vestiário, agora há pouco, chamado aí pelo técnico Givanildo, ali também está sem a jaqueta, o 14, Max Marabá, esperando então aí o técnico Givanildo, para, junto com a sua equipe, para saber as mudanças, para a etapa complementar desse jogo, pela equipe do técnico Batista, repetindo a informação, em nome da Minas Telecom, nenhuma mudança, até o momento, inclusive o técnico Batista, está lá conversando, com o trio da arbitragem, aliás, o auxiliar, do técnico Batista, está conversando com a arbitragem, com o Jackson Ribeiro, Rodrigo Imarães, e o Miss Max Mendonça Lima. É, mandar o abraço, ao amém, agradecendo, é, o saco de amendoim, que ele mandou aqui para a gente, viu? O 18, Bruno Menezes, vai entrar, vamos confirmar no lugar de quem, pela equipe do Lagarto, já é a primeira mudança, para a etapa complementar, Bruno Menezes, daqui a pouco, pintando no verdão. Exatamente, Bruno Menezes, daqui a pouquinho, vamos saber do lugar de quem, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho, deixa eu ver aqui, meu garoto, já falei, mas, olha, estamos todos aqui, ouvindo a transmissão, em, é, exatamente, com Raimundo Celestino, né, é, todo mundo, aqui está assistindo, é, Edicel, uma cabeleneira, Elizabeth, Fátima, Carlinho, da, é, Carlinho da Alcunança, Carlinho, Língua, é, Carlinho, eu conheço Carlinho, meu querido, Carlinho, mudou, mudou na equipe do Lagarto, saiu, o, Gabriel Pereira, que tem a cartão amarelo, para a entrada do Bruno Menezes, 18, é a mudança feita pelo técnico, de Vanildo, para a etapa complementar do jogo, dois Lagarto, um Dorense, pela quarta rodada do campeonato, Sergipano, de futebol, informando, farmácia Santa Terezinha, Santa Cruz, máquinas, achágua, poços, glamour, noivas, cercos, e escala vidro, Celé. Deixa eu lhe explicar, tem Carlinhos da Ambulância, tem Carlinhos Alcântara, são concunhado, cada um casado com uma irmã, com outra irmã, aquela coisa toda, ali que é, o Carlinhos da Ambulância, o Carlinhos, que é o pai de Adriel, e toda a rapaziada, obrigado pelo carinho, da credibilidade, agora, todo mundo ligado, alô Isaac, todo mundo ligado, obrigado, Alfredo, ligado, tô ligado, na transmissão, alô, Alfredo, Mototax, obrigado pelo carinho, da grande audiência, torcedor do Brasil, com massa, e a bola já está, rolando, no segundo tempo, e a bola desce, 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 para lá, para cá, quando o time do Doranze, levanta a cabeça, minha bola branca, sacoda a maricota, rebomba o balão de couro, levanta a cabeça, inverte a jogada, dá, e dá a direita, para a esquerda, afasta, Thales, a bola saiu, é lateral, da cobrança, o Doranze, tem uma posse, nem bola aqui, já levanta a cabeça, soltou para o Luciano, Luciano domina, tentou para lá, para cá, Thales e seu encasso, tentava ali, subir na marcação, pegava ali, o Adriano, desceu para lá, que não é, mas a bola saiu, é lateral, para o Lagarto, risadinha. é verdade, difícil, Raimundo, já chega aqui, balançando a bolsa, Zé Raimundo, do Jardim Campo Novo, na bola, o Verdão, aqui para complementar, dois Lagarto, um Dorense. É, abraçando o Caio, meu filho, está todo mundo ligado, segundo, o Eron Márcio, e desce para a Reninha, Reninha rola para ele, para Arnold, Arnold domina, o Camaronez, rola para Hugo, essa sim, chegou a seu destino, levanta a cabeça, a minha bola branca, sacoda para o Emílio, o Emílio domina, o grande zagueirão, zagueiro artilheiro, tentou para a Thales, essa chegou a seu destino, tentado, a bola foi desviada, é lateral, para o Dorense, na cobrança, um, dois, saúneu para a cara, dois para o Lagarto, um para o Dorense, é lateral, para a equipe, é, ficou um protocolo, é lá, é, um diz que sou eu, outro do que o outro, cada um com uma bola, aí não dá, né, o lateral da equipe, do Lagarto, Thales, ficou de mãos abertas, e aí, quem é que vai cobrar? é sua Thales, mas eu vi daqui, que foi resvalada, é, é, mas o problema, é que o Dorense, estava contra a bola também, né, é, as bolas não dá, é expert, né, e desce, tentava para o Neto, o Neto dominou, a bola vai saindo, saiu, agora sim, é lateral, para o Lagarto, da cobrança, risada, é verdade sim, Neto, 22 da equipe do Lagarto, pelo lado direito, já perto ali dos canteiros, estava com a bola dominada, quando chegou no cruzamento, do Zé Antônio, afastando a bola, pela linha de lateral, lateral para a equipe do Lagarto, na cobrança, vai Thales, camisa 2, 2 na cobrança, Thales, vai sacudir a maricota, cruzando a boca, no gol, vai viajando, subir, alô Aldo, alô Tiago, alô Tiago, todo mundo rapaziada, a bola saiu, Zadinha? Saiu, esse é o Raiboldo, aqui vem, vem buscar, sempre ele Thales, abraçando também, o Elenilson Silva, que está por aqui, ex-treinador da equipe do Lagarto, também, exatamente, Alô, doutor Rodrigo Freire, que ele está ouvindo a transmissão, obrigado pelo carinho, da credibilidade, é, doutor, advogado, quase primo de Eromácio, é lateral para a cobrança, torcedor do Brasil, galera, Thales na cobrança, do lateral, vai sacudir a maricota, tentou para lá, para cá, levanta a cabeça, solta para Reninha, Reninha domina, pegou para Bruno Menezes, essa sim, chegou a seu destino, tentou, pisou na bola, saiu com bola e tudo, ô, risadinha, Bruno Menezes ia buscar, o Thales viu Bruno Menezes atrás, ele tentou dar a bola voltando, errou nos cálculos, foi lateral, já cobrado pela equipe do Dorense, olha o Eromácio, comendo o amendoim, do amém, tomando aquela cervejinha, Carlos Vieira, lá, dançando, nos estúdios, nesse cima, ao som da charanga, ao som da charanga, e o lagarto descendo com o Reninha, Reninha rolou para Thales, Thales chegou a seu destino, tentou, não saiu não, rolou para Reninha, Reninha deu um totózinho, na bola para cá, Márcio Ortega, ele não alcança redonda, a bola vai sair, da lateral, uma cobrança, tão cedo do Brasil, Thales, Thales na cobrança, do lateral, para a equipe do lagarto, tão cedo do Brasil, e a sacada maricota, subiu na marcação, alô, Santos, pernambucano, ele está ouvindo a transmissão, exatamente, aí na rua, aquela, lá da Samed, como era da rua, meu Deus do céu, é ali que ele mora, ele está ouvindo a transmissão, a Los Santos, obrigado pelo carinho, da credibilidade, já desce, já dizia, quem afasta em milho, para a equipe do lagarto, retoma o balão de couro, sacou da maricota, levanta, fechou para cá, o Carlos Ortega, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, está sendo sediado, voltou para Bruno, Bruno Menezes, rolou para Reninha, Reninha aqui, pelo centro direito, passou, deixou, que toque lindo, para Thales, Thales vai cruzar, cruzou, Thales, saiu, tome, o garoto, cata firme, me contou, assim, risadinha, é, o Thales aqui, pelo lado esquerdo, estava fora da grande área, muito longe, ele chutou legal, lá foi Ila, para tentar fazer a finalização, o goirão Tony, foi mais rápido, conseguiu defender, a bola não chegou no Ila, já fez o tiro de reposição, Tony, goirão do Dorense, é, rapaz, chega, vale o Dorense, mas pela linha de fundo, atenção, torcedor, que tampa a Roberta as verduras, informa a hora certa, galera, em lagarto, são 16 horas e 27 minutos, em nome da aniversaria do heraldo, e megacurso do Poconé, confere tempo e placar, estádio Paulo Barreto de Menezes, campeonato sergipano 2023, são jogados pelo meu, cinco minutos, e no placar da Mix Lanche, o melhor lanche de lagarto, e Mix Lanche, marca, lagarto, vem dois, Dorense, só tem um, campeonato estadual baiano, Doce Mel vai perdendo em casa, para Juazeirense, aos 26 minutos do primeiro tempo, Doce Mel zero, Juazeirense um, e lá no Batistão, Confiança vai empatando em 0 a 0, com Estanciano, aos 28 minutos do primeiro tempo, na infância, lá vai o lagarto, apontou, atirou, colocou, é gol, gol, a Ricana, campanha, beggar, e ele e zora, é gol, é gol, é, 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 não, é, não, é, é, e, E gol, lá, sumi conto, lance, risadinha. Na cavadinha legal, lá estava o Verdão bem centrado, mandando lá dentro. Ainda com a chegada do Verdão, criando com o 18, Bruno Menezes. Conseguiu mandar pelo ângulo superior do goleiro Tony. Marcando e ampliando o marcador aqui no Paulo Barreto de Menezes, Celé. É, meu filho, no trocadilho, em minha camisa 11. Vamos que vamos, mas o Bruno estava na jogada. Mas vamos que vamos, o que vale é os três, três e um pra cá tá lá. Tem três, só tem um, galera brasileira. Futebol é com a show de bola. E desce, desce, desce o time do Nuno, dizia o cacete com o meu ato, mandou seguir. E é falta, risadinha. É falta a exima do jogador da equipe do Dorence, que tentava ganhar espaço pelo lado esquerdo, afastando o perigo. Que o Lagarto foi lá, calçou o pezinho dele, marcada. E um, galera brasileira. Futebol é com a show de bola. E desce, desce, desce o time do Nuno, dizia o cacete com o meu ato, mandou seguir. E é falta, risadinha. É falta a exima do jogador da equipe do Dorence, que tentava ganhar espaço pelo lado esquerdo, afastando o perigo. Que o Lagarto foi lá, calçou o pezinho dele, marcada a falta para essa equipe do Dorence pelo lado esquerdo. Ajeitando lá está o Carlos e também chegando o Zé Antônio. Ajeitando a gola do chefe do lado esquerdo, o Celé. Exatamente o Carlos e o Zé Antônio na cobrança da falta, que é perigosa. 3 a 1 no placar, torcedor do Brasil, galera brasileira. 3 a 1 no placar, sai da bola ali. O Isaac, quem vem, é o Zé Antônio para a cobrança. Vai cruzar na boca do torcedor do Brasil. 3 a 1 no placar, toda rapaziada. Alô Zé Legumes na batida. Na bola lançada pela equipe do Dorence, Júnior 7, ele bateu de perna direita. A gol do Jean foi lá, o Mondragão recebeu nos peitos legal. Defendeu bonito, a bola passou pela linha de fundo, descantei, cobrado pela equipe do Dorence. E desce, desce, quem catavira. Epa, é outro escanteio, não pode dormir, hein, risadinha. É, a bola lançou o barbando pelo lado de fora, escanteio. E quem vai para a cobrança, Luciano, que não é o pintadinho. Luciano, meia dúzia na cobrança do escanteio. Exatamente, torcedor do Brasil, galera brasileira. Alô Edivaldo em Pururuca, ouvindo a transmissão. Eu estou aqui na Pururuca, mais Maria Cecília e minha esposa. Exatamente, ouvindo a transmissão, que é a Valdenice, ouvindo sua barração. O placar é 3x1, ele já acertou, é 3x1 no placar. Já desce, inicia, afasta para Felipe, Felipe Jacaré. Sacode a maricota, tentava a ilha. O pequenininho puxa o carro, arrasta a sandália. Tentou, desceu para lá, para cá. Fechou para a Reninha, Reninha domina. Desceu, rolou para a Métis. Palma, Tune, numa defesa sensacional. Ô, risadinha. Reninha viu Neto na frente, tocou para ele, já chegando dentro da pequena área. Neto calculou errado para fazer a bola cruzada. A bola agradece Tune, que bateu no travessão, morrendo na velocidade. Que já fez o reposição, a equipe Lagarto pressiona, desta vez ali na finalização do Neto 22. O Lagarto quer fazer o quarto. Exatamente, torcedor do Brasil, galera brasileira. Alô, festinha. O fim da transmissão já deu toque aqui. Abraçando o Xatacê. Aqui um dos maiores jornalistas da radiofonia de Lagarto e do Sergipe. Muito obrigado, todas as manhãs. E o outro está do outro lado, que é o polêmico. Risadinha, o Leandro Brito, hein? O Leandro Brito ganhou um advogado aqui agora, depois eu ponho. Ixi, nossa senhora. Olha o contra-gope, desceu o Dorense, tentou pra lá pra cá com o Carlos, Carlos domina. Tentou, puxou o carro, queria a falta, Carlos Ortega. Responde, passa infantilmente em cima do primeiro. Passa em cima do segundo e empurra pra Ila. Ila chega o seu destino no domino. Rola pra Felipe, Felipe Jacaré. Inverte a jogada pra Reninha. Essa no peito, no chão. Retomba o balão de couro pra Cássio. Cássio domina. Desce Cássio Ortega. O Lagarto quer mais. Inverte a jogada pra Arnold. O lateral pisou em cima da bola. Não pode pisar. Escorregou a pasta, saca. E a tensão torcedor. Esquadria Santana de Aristônia. Informa a hora certa. Ei, o Lagarto. São 16 horas e 33 minutos, galera brasileira. Em nome do frigorifúco Barbosa e do deputado federal Agustin Ribeiro. Confere. Tempo em placar. Exatamente. Estou jogado pelo meu 12, quase 13. E no placar da Cercos Cooperativas de Energia da Colônia 13. Marca. Lagarto. Tem três. Torém, sempre. Só tem um. A bola vai rolar hoje pela Copa do Nordeste. Às cinco e meia da tarde, o Ceará enfrenta o Sampaio Correia. Teremos ainda bola rolando às cinco e meia para Náutico e CRB. Mandar um abraço para a Eloísa, a Elisabete e a Selma Ferreira. Na informação de Acha Água Poços, perfuração de poços artesianos, manutenção e vendas de bomba d'água. Travessa da ABB, vizinho à Indústria Santa Cruz. E Indústria Santa Cruz, fabricação de fornos de farinha, máquinas e implementos para o homem do campo. Tudo para a sua irrigação. Avenida Brasília em frente ao Hospital Raimundo. Exatamente, vai ter troca-troca no Lagarto e no Dorense. No Dorense vai ter Lagartense em campo. O Reny Max 7 vai pintar na equipe do Dorense. O Reny Max jogou pela equipe do Lagarto. Lagartense está defendendo as cores da equipe do Dorense. Ele vai entrar no lugar de Zé Antônio. Sai Zé Antônio 10 para a entrada do Camisa 7 e rende pela equipe do Dorense. Já pela equipe do Lagarto, 25 João Pedro vai pintar na equipe do Lagarto, 25 João Pedro. Enquanto o atleta da equipe do Verdão vai saindo na maca e aplaudindo aqui pelos atletas e também pela torcida que está aqui no Paulo Parreto de Menezes. Vai saindo na maca o Reny Max para a saída, aliás, o Reny para a entrada do garotão João Pedro pela equipe do Lagarto. João Pedro no time do Lagarto com a camisa 25. Exatamente, está aí o troca-troca nas duas equipes. Nildo Juvencio, 14 minutos, 3 a 1 e esse troca-troca aí o que é que os dois técnicos estão esperando? O Dorense quer botar o menino mais na frente, o Reny Max é mais um atacante, né? E o Lagarto saiu cansado, o Reninho, boa jogada. Para mim, os dois melhores jogadores, o Reninho e também o Cássio Ortega, fazendo grande partida. O Cássio Ortega se redimindo das péssimas partidas que ele fez lá em Nossa Senhora da Glória. E o Reninho, sem sombra de dúvida, o melhor jogador em campo até o presente momento. Mandar um abraço, vai, mando aqui, para o meu primo Zé Dias. Está ouvindo aí na Hipólito Santos. Aquele abraço, meu primo Zé Dias. Exatamente, também abraçando o Sargento Norato, né? Hoje o Atacílio ficou distante demais, Sargento, né? Exatamente, desce Thales, Thales domina. Exatamente, torcedor do Brasil. Já chegou ali o Reninha, já chegou intimando ali o Thales, né? Começou, já chegou ali o... O Thales, foi necessário esse comportamento do Thales em cima do Reninha, né? E aí, totalmente necessário. O Reninho e Max pela equipe do Dorense, foi lá e fez a falta em cima do João Pedro. E aí o Thales veio aqui para tirar a satisfação, né? E aí não dá. Futebol não é para tirar a satisfação, não é MMA. Exatamente. Vamos que vamos. E atenção, torcedor. Loterica Martins ao lado da rodoviária. Informa a hora certa, galera. Ei, lagarta, são 16 horas e 37 minutos do setor do Brasil. Informação. O Jackson Ribeiro colocou frente a frente o Reninho e Max e o Thales e mandou os dois apertar as mãos. Fizeram já as pazes. Exatamente. Em nome da Costa Academia, Guguzinho Produções e Eventos, confere tempo e placa. Estádio Paulo Barreto de Menezes, campeonato serchifano, são jogado pelo meu 16 da etapa complementar. E no placar da distribuidora escala Vidros, tá lá. Lagarto. Tem três. Torém C. Só tem um. Campeonato Gaúcho aos sete minutos do primeiro tempo. Grêmio marca. Grêmio 1, Aimoré 0. E lá no Batistão, aos 38 minutos do primeiro tempo. Confiança 0. Estonciano também zero. Na informação de mais assessoria. Serviços junto ao Detran. Habilitação, emplacamentos de veículos, cursos e muito mais. Mais assessoria. Em frente ao Siretran de Lagarto. Organização de Ramon. Telefone 999-67-8080. E consultório, Nossa Senhora das Graças. Consultas e exames clínicos e laboratoriais. Rua Hipólito Santos, ao lado da maternidade. Direção de Dr. Von Play. Domine Raimundo. No beca da chuteira, no Júnior Santos. Ele que é repórter de Leandro Brito. É, meu filho, eu acho que esse duelo, Rizadinha, vai ter o que falar, viu? É, do René Marques e o Tales. É. Ficou ainda quaresmas do primeiro encontro. Tá vendo aí, São Raimundo? Mesmo o Jackson Ribeiro botando pra fazer as pazes. Exato. Que não é aquele outro, né? É. Exatamente. A tria, uma cobrança da falta para o Dorense. Vai sacudir a maricapá, lá, lá, lá. Vai na sonda do Agrião. Vai cruçar pra boca do... Daqui a pouco no Lagarto, Juninho 16. Daqui a pouco Juninho 16 no Lagarto. Ele na cobrança, Adriano, que subiu de cabeça, foi desviado. Eu fiquei. É, escanteio. Eu dormi em mesa esplêndida, Rizadinha. Não foi só o senhor, não. Foi todo mundo. Porque ele foi de cabeça, todo mundo teve a oportunidade de topar nela. Ela só não chegou aonde deveria pela equipe do Dorense. Vai sair lá na cobrança, escanteio, Dorense. É, rapaz. Segundo o Eromácio, você ganhou um advogado e é colega de profissão sua, viu? Exatamente, seu. É. Daqui a pouco a gente fala a respeito. Na cobrança do lateral diz que é pra cá. É para o Lagarto na cobrança. Fica desesperado ali o Adriano. Mas fazer o quê? Hein, Rizadinha? É verdade, esse Raimundo. Lá, lateral para a equipe do Lagarto, o Thales está na bola. Enquanto isso, está aqui cozinhando o galo para colocar o 16 Júnior na equipe do Lagarto. É, porque o JC, ele chegou aqui na cabine preocupado porque você não está lá à beira do gramado. Quem sabe pode ser uma polêmica. Vocês que são jornalistas... O Jota é gente boa. Como ele mesmo diz, é irmãozinho. Gente boa. Exatamente. Lateral Thales na cobrança. Agora, troca, troca. Vai sair Neto, 22, para a entrada de Juninho. Juninho, 16, no lugar de Neto, 22. Ori de Juventus. Neto é centroavanto. Juninho é meia. E agora? É, como não tem outro centroavante Ele não quer botar o Otacílio Vamos ver quem ele vai botar lá no centroavante Então fica jogando sem centroavante mesmo Precisa não É, precisa Pode ser o João Pedro É verdade, pode ser o João Pedro Pode ser o João Pedro E desce Reninha, dominou, fechou no ataque Rolou pra Michel, Michel tentava Saiu o goleiro Afasta a zaga Peraí, peraí É, exatamente Que não quer brincadeira, Pales Afasta pelo outro lado do torcedor do Brasil E atenção Torcedor Murilo Farma Informa a hora certa, galera Em Lagarto São dezesseis horas e quarenta E dois minutos Em nome da MM Madeiras E vereador Hamilton Fontes Confere tempo e placar Estádio Paulo Barreto de Menezes Campeonato Sergipano São jogado pelo meu vinte E no placar da churrascaria do Pedro Ionel Irmão Vasconcelos Marca Lagarto Torreio 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 Campeonato Estadual Alagoano Cruzeiro de Arapiraca vai perdendo para o Coruripe Cruzeiro 1 Coruripe Melhor dizendo Cruzeiro 0 Coruripe 1 Campeonato Baiano Doce Mel vai perdendo para a Juazeirense Doce Mel 0 Juazeirense 1 Mandar um abraço ao Cowboy da Gata Na sintonia C.C.zinha E João Henrique Mandar um abraço também a todos que fazem a Minas Telecom O melhor provedor de internet Em fibra ótica de lagarto Ligue agora e seja Minas Telecom Você também 0800-970-9729 E Boa Vista Água e Gás Se o gás secou e a água acabou Ligue agora para Boa Vista Água e Gás 999866031 Raimundo E desce com o Felipe Desce o lagarto Contra o estado de domina Para lá para acabar O seu corpo em sã Em cima de Reni Marques Tentou aqui para João Pedro João Pedro foi puxado C.C.E. O meu Me contou lança e risada C.C.E. de comer Em cima ali do João Pedro 25 da equipe do lagarto Passou ali o Reni Marques com tudo João Pedro foi ao chão Arbitragem levantou o cartão Mandou ali se levantar o João Pedro Dá a falta para sair a equipe do Verdão Mas o Reni Marques taca peste Dá bom tempo arrombar É rapaz Ele quer mostrar Que ele tem condições de jogar no lagarto É verdade Exatamente Está ali na compreensão da falta Aqui pelo lado do burrito Falta um empresário do quilate De Raimundo Celestino Com todo respeito aos demais Falar em quilate Da minha qualidade Eu quero mandar um abraço para o meu irmão Genaldo Galdino Que ele é fundamento e base Vamos levar um atleta para o Rio de Janeiro É meu filho Vou mostrar o vídeo É exatamente É meu filho No projeto dele É exatamente Queríamos colocar aqui No município de lagarto Mas está difícil para caramba Mas ele está lá Na cruzamento Lagarto é golaço Emílio De cabeça De cabeça Do 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 Aço 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 Engraçado o Emílio de cabeça o zagueiro o artilheiro no cruzamento de Tales ele no pé do uau sumiu igual um foguete de cabeça jogou no fundo do gão agora tá lá no placar tem quatro só tem um enquanto lances a minha é isso mesmo seu Raimundo quando você falava do seu irmão que é o craque da bola parece que deu sorte lá Tales na saída da bola pelo lado direito tocou para Emílio que estava dentro da grande área que de cabeça marcou o seu segundo marcou o quarto da partida Emílio Camis atrás da equipe do Lagarto que recebeu a gorduchinha de cabeça mandou pelo ângulo esquerdo o ângulo superior do gol do goleiro Tony e fez o quarto gol da equipe do Lagarto no placar e o técnico Batista coloca daqui a pouco Diego Catorze e 15 e 15 e 15 geãs eu quero é gritar é gol um dois três quatro para o Lagarto só tem o Dorense quando era jogado pelo meu vinte e quatro da etapa complementar e no placar tá lá tem quatro Dorense só tem um Juventude FM aqui o futebol emociona atenção torcedor automédia e produtos para a sua para a saúde informa hora certa galera em Lagarto são 16 horas e 47 minutos torcedor do Brasil em nome da ótica Luque e Neném material de construção confere tempo e placar são jogado pelo meu vinte e seis vinte e seis e no placar do vereador Gerardo Macedo de Simão Dias marca Lagarto tem quatro Dorense só tem hoje a bola rola pela Copa do Nordeste às seis e meia da noite teremos ABC recebendo Fortaleza e às oito e meia da noite o Bahia recebe a equipe do ferroviário na informação de supermercado Bombom preço baixo e qualidade Avenida Zacarias Júnior no centro de Lagarto e reconte contabilidade a vida financeira da sua empresa em boas mãos fale com Newton Contador praça da estação rodoviária de Lagarto Raimundo exatamente Newton Juvencio vinte e sete minutos quatro a um mas o Dorense mexeu o Lagarto já tá resolvido o problema de centroavante bota em meio pra ser centroavante zagueiro artilheiro o Ortega que tá lá no lugar do centroavante tá fazendo revezamento né então uma vitória merecida apesar que o Dorense teve duas chances de gol mas o futebol é assim não faz toma e o Lagarto vai com cruzamento sensacional o Emílio com categoria charme assanhou o cabelo e marcou o quarto gol do Lagarto Raimundo exatamente torcendo do Brasil galera brasileira pensando em você que procuramos fazer o melhor o nosso coordenador gosta quando eu falo assim eu continuo batendo na cabeça dos inconformados desse Renemar que dizia pegar o calinho dele ali risadinha o técnico Batista vai esgotando aí as suas possibilidades de mudança colocando Vaninho 13 e 14 13 Vaninho e 19 Vinícius essas serão as últimas mudanças feitas pelo técnico Batista nesta partida daqui a pouco Vaninho 13 e 19 Vinícius eu quero dizer risadinha a respeito do meu irmão Genaldo Galdino nós temos um projeto de formar atletas esse projeto é trabalhado além do projeto que é da associação Santa Rita lá do Açuzinho ele é um professor de fundamento e base então nesses poucos dias vai atleta já formado por ele exatamente lapidado para o Rio de Janeiro pode jogar no Botafogo no Flamengo no Vasco então ele vai para o Rio de Janeiro eu mostro daqui a pouquinho o vídeo do atleta e o cacete comeu meu garoto o jane com esse vídeo verdade sim seu Raimundo parabenizar seu irmão grande profissional lá pela equipe do Lagarto aqui no campo foi ao chão ali o Hugo já está de pé e aqui vai saindo pela equipe do Dorense o Vânio mas aí está todo mundo olhando para lá esperando o lance ninguém quer sair agora não quem vai sair lá é o meia dúzia o Luciano para a entrada do Vânio na equipe do Dorense Vânio 13 é Vânio 13 no lugar do Luciano 6 tem o 19 que é Vinícius isso 19 Vinícius também vai pintar na equipe do Dorense equipe do técnico Batista a última mudança aí feita pelo técnico Batista vai levantar a tabuleta vamos lá 19 Vinícius para a saída do camisa 9 Carlos sai Carlos 9 para a entrada de Vinícius 19 e atenção torcedor consultório Nossa Senhora da Graça a hora certa galera em lagarto são 16 horas e 52 minutos em nome da Boa Vista água e gás reconte contabilidade confere tempo e placar estádio Paulo Barreto de Menezes e no placar são jogado pelo meu 30 e no placar do balneário Adson do Leite tá lá lagarto tem 4 Dorense só tem um campeonato gaúcho o Grêmio vai vencendo o Aimoré em 1 a 0 e no Batistão pelo campeonato sergipano partida no intervalo confiança 0 instanciando também 0 na informação de Sergipe Madeiras Madeiras para telhado em Massarandube mista com melhor preço tábuas e compensados Avenida Brasília próximo a exposição e ótica look óculos de grau e de sol com melhor preço venha fazer o seu orçamento na ótica look rua o doutor Walderino Freire vizinho a Heraldo do Ouro e vá no balanço da charanga Raimundo é rapaz é no pique no toque no sultinho tentava que desceu pegaram o calinho tava lendo tudo que não cai brincadeira é hein Zabinha o jacaré desinvestou de vez o jacaré desinvestou de vez caiu ali o Cássio Ortega o jacaré dominou derrubou ali o Michel da equipe do Norense e chutou a bola pra fora naquele clima e vai pintar na equipe do Lagarto 17 Diego e também 21 Wesley Wesley 21 e 17 Diego na equipe do Lagarto as últimas mudanças sendo feitas pelo técnico Givanildo na equipe do Verdão Wesley que o pai está nos escutando e nos assistindo em São Paulo que é o amigo de 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 Adilson de Araras muito obrigado Wesley Campos Diego 17 no lugar de Arnold 6 Arnold 6 sai para a entrada do Diego 17 Diego 17 no lugar do Arnold Wesley quem sai Wesley com a 21 o o o o o o o o parece-me que está saindo nos braços é inclusive só com uma perna tocando no chão é o pé esquerdo que eu falei do primeiro tempo viu ele já está tocando o pé no chão nada grave se Deus quiser alô Adilson alô Joilson vai entrar o Wesley 21 do lagarto eu quero saber o lagarto viu Raimundo sim o lagarto que tem um pré-jogo bastante pente inclusive hoje o Berigueta sentiu um pouco no jogo passado o Vitinho e aí está a situação saindo aí o camisa 6 para a entrada do do Diego e saiu o Tales 2 para a entrada de 21 Wesley está tudo protocolado a falta é perigosa Adriano na cobrança para o Dorence 4 a 1 no placar subiu na marcação deu uma longa saiu para o Juninho o Juninho domina deu um notozinho na bola Renny Mark alcança a redonda o lagarto desse tentava olha o lagarto do contra-gope desce o Wesley inverteu a jogada tentava tentava lá pelo outro lado não chegou para a ilha o pequenininho bom de bola retoma o balão de couro a equipe do Dorence que não se entrega tentava aqui sempre para Adriano aqui pelo setor esquerdo tentou trouxe passou para o Juninho mas o Xani Fitalaf disse que foi na bola e já vem cá deu amarelo em risadinha é o Emílio chegou com tudo em cima do Adrian 11 da equipe do Dorence o Adrian que só apareceu agora na finalização dessa etapa complementar e foi justamente nesse encalço que o Emílio deu muito infantil também o lance do Emílio que chegou com muita maldade em cima do Adrian e o Jackson Ribeiro deu o cartão amarelo para Emílio 3 da equipe do Lagarto a força que o Emílio chegou é para o amarelo mesmo chegou com vontade um lance que pelo placar não merecia levar o cartão amarelo no futuro pode desfocar o time do Lagarto lá vem o Dorence lá vem o Dorence na cobrança foi contado os passos regulamentar um mini top léss meu filho é o escanteio de mangas curtas uma cobreza Adrian vai cruzar para a boca do gol vai chover lá dentro de pé trocado espalma Montrego na batida pela linha de fundo do Luciano tiro de meta risadinha é verdade sim Raimundo pelo lado esquerdo foi cobrada a falta ali pela equipe do Dorence que mandou a bola lá Adrian aí chegou ao lado direito fez ainda o contra-golpe a equipe do Dorence goleirão Mondragão se esticou fez de tudo e defendeu legal defendeu a bola perigosa e ele agora está no chão o árbitro Jackson Ribeiro Dono da Fito autoriza o atendimento ao jogador Mondragão goleirão da equipe do Lagarto e atenção e atenção gordo gerente doutor Van Play todo mundo ligado alô branco alô Hilda secretária do doutor Van Play todo mundo ligado e atenção torcedor e atenção torcedor do Brasil galera brasileira pensando em você que procuramos fazer o melhor deixa eu ajeitar aqui meu filho Amondra Amondra e atenção torcedor ortomédios produtos para a saúde informa a hora certa galera em Lagarto são 16 horas e 58 minutos em nome da ótica aqui já foi ótica Luca aqui estava certinho exatamente deixa eu virar pra cá em nome em nome da Boa Vista Água e Gás reconto e contabilidade confere tempo e placar e no placar do Balneário Adson do Leite tá lá lagarto tem quatro só tem um campeonato catarinense partida no intervalo a Concórdia vai perdendo em dois a zero para Chapecoense e aos 27 minutos do primeiro tempo Havaí 1 Figueirense 0 na informação de Ortomédia aqui você encontra material hospitalar camas, colchões, cadeiras de roda e de banho moletas e acessórios Ortomédia Travessa Santa Luzia no fundo da Juventude FM mandar um abraço a Rádio Polvão em Aracaju equipe de Carlos Magalhães Raimundo Futebol de todos eu já girei aqui Futebol de todos Futebol do jeito sim, sim, sim Futebol de todos Futebol do jeito que você gasta torcedor brasileiro na cobrança vai descer pra lá pra cá fecha no ataque eu sou mas você vai cruzar na boca do gol cruzou na boca do gol lagarto pode ser o quinto tentou ali o Ortega ele perdeu no contra-gope chegava Felipe Jacaré retoma o balão do Dorense que perde por 4 a 1 foi empurrado foi puxado tá valendo o que é risadinha o Felipe Jacaré adiantou os passos para tomar a bola do Diego 14 bem perto da linha de lateral o Diego 14 já conseguiu afastar a gorduchinha mas sai equipe do lagarto na reposição da posse de bola e desce o Dorense retoma ali o balão do coro toda a galera que era que era o Diogo o Diogo do Dorense levanta a cabeça sacode a maricota e pôr pra Márcio Márcio que não é o Márcio Lima já domina lá pelo outro lado tentava lá pra o Rodrigues Rodrigo Grandalhão fechou pra lá pra cá desce o Dorense que não se entrega vai sacudir a maricota tentou pra lá pra cá vai cruzar na boca do gol inverte a jogada aqui pelo lado esquerdo com o Júnior Júnior perdeu quem interessa é Bruno Menezes deu um presente agradece aí o Luciano na batida Mondragão cata firme debaixo do gol oh Isabel Luciano que não é o pintadinho meia dúzia ele tava com a bola dominada lançou a gorduchinha ainda pelas costas do 3 Emílio o goleirão Mondragão não tinha visão total mas quando ele viu a menina bola branca encaixou certinho nas suas luvas e já fez o tiro de reposição 4 Lagarto 1 Dorense quarta rodada do campeonato Sergipano o Verdão vai assumindo a liderança na tabela de classificação em nome de Cercos Balneário Edson do Leite Google Produções Eventos e distribuidores Cala Vidro Salé Alô Antônio da China é Rai Alô Zé Domingos com seu rádio ligado do tamanho do Brasil Alô Miro aí na rua exatamente ouvindo a transmissão ao lado de cá disse sua esposa obrigado pelo carinho da credibilidade obrigado pelo carinho da grande audiência torcedor atenção torcedor indústria Santa Cruz e acha água poço informa ora galera em lagarto são 17 horas e um minuto em nome da farmácia Santa Terezinha e Sergipe Madeiras confere tempo e placar estádio o Paulo Barreto de Menezes são jogado pelo meu 40 40 da etapa complementar e no placar da prefeitura de Lagarto capital do interior marca lagarto tem 4 só tem 1 campeonato paulista o São Bento vai empatando em 1 a 1 com Mirasol e lá no Batistão partida no intervalo confiança zero estanciando também zero na informação de churrasqueira do Pedro e até o irmão dos Vasconcelos café almoço e janta no nosso hotel a estrela é você Rodovia Lagarto a reação do Datas telefone 99884 0693 fale com Marquinhos e Mix Lanche o lanche raiz e tradicional de Lagarto é na Mix Lanche peça nos aplicativos de delivery ou ligue 99891 1591 Raimundo e desce 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 o Lagarto com o Bruno Menezes inverteu a jogada tentou lá pelo centro e vai cruzar só mais você cruzou tentou de puxeta ali o Wesley mas foi pela linha de fundo risadinha é verdade sim Raimundo o Lagarto presta os passos para fazer o quinto da partida com a bola pressionada ali na finalização do Bruno Menezes para o Wesley 21 a golginha passou pela linha de fundo perto do primeiro pau é tiro de meta para Tony Goirão do Dorense informando mais assessoria Prefeitura de Lagarto consultório Nossa Senhora das Graças e Supermercado Bombonceler galera brasileira desce desce no braga desce com a bola renda deu cacete como o árbitro parou porque parou jogador da equipe do Dorense Adrian foi ao chão na pressão Adrian não conseguiu chegou no rebote Bruno Menezes botou Adrian para o chão vai sair na cobrança da posse de bola a equipe do Dorense no campo de ataque a 40 passos para a grande área mais ou menos é onde vai ser cobrada a falta pela equipe do Dorense exatamente a falta é perigosa de longa distância 4 a 1 no placar 42 Carlinheira Alô Rosinaldo Fontes ligado na transmissão obrigado pelo carinho da credibilidade e a falta para a equipe do Dorense lá pelo lado direito de pé trocado lá pelo lado esquerdo de pé trocado é no trocadilho dois no obstáculo foi contado os passos regulamentais a batida a bola passa por cima do travessão ô meu garoto é bateu legal a equipe do Dorense mas faltou Astúcia e Volúpia a goleirinha agradece o goleirão o goleirão o goleirão o Mondragão que vai fazer o tiro de reposição nós vamos aos 48 celebre aos 48 43 já sacou da maricota o lagarto quer mais que retome dá uma longa bola bola o tipo do Dorense respondendo a cabeça neste momento Nilde Juvence o lagarto está na primeira colocação é vamos dormir líder hoje amanhã vamos ver os resultados se o Itabana não vencer mas mesmo confiança ganhando vai pra nove é nove não importa nós temos vamos tempos dez sim sim pois é o que eu estou dizendo que neste momento nós somos o primeiro vamos dormir na liderança sim sim mesmo confiança se ganhar ainda estamos na liderança né Rizadinha exato vamos a dez pontos assumindo a liderança da competição desce Cássio Cássio Ortega retoma jogou um bolão hoje já desce no balanjadã o Reninha que boa bola vamos aos 48 vamos aos 48 43 como diz o Rizadinha subiu a plaqueta 45 tempo regulamentar eu gosto Carlos Vieira porque o nosso coordenador também gosta de novo meu garoto exatamente está aí um dos maiores plantão da radiofonia olha Carlos Vieira tem gente que eu passo na rua e pergunta quem é aquele plantão lhe alogiando meu filho você está voando aí no plantão é um dos maiores profissionais no plantão do rádio brasileiro Carlos Vieira retoma levante a cabeça quem desce é Michel do Dorense quem afasta é Hugo quem recebe é Hugo é Bruno Menezes Bruno Menezes levanta ela pra Ila Ila domina levante a cabeça pra Bruno Bruno Menezes domina passa e ponte um metro em cima do primeiro não tapa na bola afasta a zaga do outro lado 4 a 1 no placar 46 46 46 olha que trio risadinha Cessezinha como é o Joãozinho João Ribeiro tá por aqui também Joãozinho e a Cessé é o primeiro jogo que ela vem e o Lagarto tá goleando viu é o quarteto e ela tá de verde é e tem Bruna Marquezine tem tudo tem tudo mas desce vale tudo vale tudo e Zé Raimundo e Zé Raimundo também se for pro outro lado tem o Caio desce Reni Marquez desceu passou pra lá pra cá passou pelo primeiro trocou de pé o Bruno ficou sentado igual sem pai sem mãe desce Reni Marquez ele tentou ele costurou ele foi pra lá foi pra cá não deu nada risadinha o incansável o Júnior 7 da equipe do Dorense que tentou furar o bloqueio da defensiva da equipe do Lagarto não deu pra ele mas o Dorense continua tentando é exato o Júnior exato é é o Reni Marquez que tá com a 7 é é tudo no protocolo exatamente o Júnior foi quem saiu primeiro mas quem entrou que a gente conhece é o Reni Marquez com a 7 é é exatamente e dá essa dá essa com a é ali o Michel Michel domina Michel avança volta mais atrás para o Diogo Diogo botou pra lá pra cá levanta a cabeça soltou pra Márcio Márcio domina hein terminou acabou olha o árbitro terminou o jogo hein risadinha não é aquilo que eu disse durante o jogo o Jackson Ribeiro é um bom árbitro mas ele até pra apitar ele apita bem devagar de toque sutil a gente nem ouve direito e agora você pode pode adentrar é podemos podemos tá aí portanto a equipe do Lagarto vencendo na quarta rodada 4x1 aí o técnico o Gilmanio vai ser com a galera dentro aqui do campo as duas charangas aqui e aí se você perdeu o jogo vencer amei porque Lagarto venceu o Verdão 4x1 em homenagem ao aniversário do Pepe o Pepeitinho e é o primeiro jogo que você se vem e vem de verde primeiro jogo que eu venho aqui no campo toda de verde dei sorte pro nosso Lagarto tá aí a CCA de Loyola falando com a gente também neste momento aqui no Paulo Parreto de Menezes e a gente vai tentar dar o acesso aqui tudo bem né vamos lá vamos tentar aqui conversar já com o professor Ivanildo também aqui é o BDS também a prioridade da televisão vamos conversar aqui com o Reninha vou passar aqui conversar com o Reninha também que tá por aqui o Reninha que jogou uma bola o Reninha que marcou inclusive entre esses quatro Reninha aqui comigo 4x1 Lagarto você inclusive marcando aí nessa placa elástica fala aí sobre calor da torcida e essa vitória boa tarde a todos pra mim muito gratificante estar ajudando a equipe 4x1 dentro de casa mais que a nossa obrigação sabendo do poder da nossa equipe ainda mais dentro da nossa casa como eu falei no nosso comando fico feliz em ajudar a equipe com um gol e duas assistências a gente trabalhou bastante durante a semana o que o professor vem dizendo e é isso aí vamos conseguindo os objetivos de pouco a pouco e dormimos na liderança tá aí portanto falando com a gente o Reninha camisa 11 da equipe do Lagarto falando com a nossa transmissão aí também aqui que eu vou falar rapidamente aqui com o Cássio Ortega Cássio Ortega cumprimentando a torcida Cássio 4x1 a equipe do Lagarto vencendo dentro de casa a gente fez nossa TV de casa a gente sabe que é um campeonato dificilmo campeonato pegado essas equipes vêm pra tirar pontos da gente eles estavam aí há três jogos sem ganhar mas viu aí como eles vieram pra tirar pontos da gente mas graças a Deus a gente impôs nosso jogo e saímos com um placar elástico isso que é importante mas tá chegando aí na metade do campeonato a gente tem que dar sequência descansar bem trabalhar durante a semana já pra próximo jogo tá aí portanto o Julio também falando com a gente o Cássio Ortega nesse momento também o pessoal vai da equipe Lagartione dentro do campo com o técnico Givanildo que vai fazendo aí o balanço dessa partida quarta rodada da equipe do Lagarto com o empate e as três vitórias já vai pra pontuação chegando aí o Lagarto com dez pontos vai dormir líder na tabela de classificação vamos aguardar aqui o técnico Givanildo conversar com os atletas mas bater o papo com o treinador Givanildo tá aí exatamente Nildo e Juvencio Nildo e Juvencio meu querido 4x1 enquanto daqui a pouquinho Leandro volta 4x1 pra você começar valeu meu querido já tá sendo Bancilon valeu meu querido bom retorno Nildo e Juvencio 4x1 Lagarto esbojou é foi uma boa partida mais uma vez o Lagarto prevalecer que no Barretão quem manda é o Verdão e quem vem pra cá vai ser assim uma vitória exuberante merecida apesar de que que o Dorense chutou umas três bolas em gol agora nesse segundo tempo Nildo mas o Lagarto como eu falei jogando pela equipe do Dorense mas hoje aqui em Lagarto ao lado dos seus conterrâneos e da torcida também que lhe conhece isso isso agradecer aí o pessoal que tava torcendo por mim aí da torcida a gente sabe que a situação hoje do Dorense é bem delicada a gente não conseguimos pontuar ainda na competição mas creio que a gente vai estar trabalhando durante a semana aí pra tentar reverter essa situação já no próximo jogo valeu aí portanto o camisa 7 da equipe do Dorense Lagartense e Reni Marques falando com a gente também segura aí Nil segura aí Nil é e a Charanga tá fazendo a festa aqui no estádio Paulo Barreto e Menezes merecida a torcida empolgante então vamos aguardar o América do Impropriar meus amigos o segundo tempo começou com o Lagarto em cima pressionando aos três minutos nós tivemos uma chance aqui pela esquerda lá pela esquerda que o Lagarto jogando aqui pro gol de entrada e aos sete minutos aconteceu o gol do desempato né o no cruzamento e a bola veio para o Reninha Reninha complementar e fazer o gol o nosso amigo o Emílio também o Emílio completando o gol o centroavante nós já estamos fechados né então o todos se batendo aí atrás de centroavante mas o Emílio fazendo uma grande partida mais uma vez fez dois gols dois gols do Emílio um do Hugo e um do Reninha então o Lagarto fez quatro a um oi o 22 neto pela equipe do Lagarto também aqui esse jogão que promete a equipe do Dorence mesmo ainda é com essa arrumação que eles estão fazendo a campanha negativa mas aqui tentou se comportar legal e o Lagarto mostrando que tem garrafa pra vender fala sobre essa vitória aí né primeiramente agradecer a Deus pela vitória pelo empenho de todo o grupo fizemos o que o professor Givanildo pediu respeitando respeitamos a equipe do Dorence mas sabemos respeitar da melhor forma fazendo o gol e saindo com a vitória é portanto falando com a gente também aqui é no se pós-jogo aqui do Paulo Barreto Menezes a torcida dentro daquelas limitações abraço também para a Andréa comentaria esportiva tá por aqui também dentro das limitações e na bronca a torcida compareceu para apoiar a equipe do Lagarto veja se você pega aí o Bruno Menezes aí em sua frente 18 Bruno Menezes também Bruno vale aí sobre essa vitória 4x1 o Lagarto chegando e dormindo na liderança aí toda honra e toda agora seja dada a Deus né a gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo sabia que não ia ser um jogo fácil mas tudo que foi trabalhado durante a semana graças a Deus a gente nós conseguimos colocar em prática né e conquistar os três pontos que eram mais importantes para nós independente do placar que for o jogo se fosse meia a zero um a zero a gente queria os três pontos e graças a Deus a gente conseguiu agora a Deus por tudo é isso que importa estava ali do lado do torcedor e o torcedor não quando o Bruno Menezes entrava e você saindo para o vestiário já tirando a jaqueta o pessoal Bruno vai entrar a torcida já está conhecendo é conhece eu fico feliz em saber que que a torcida gosta do meu trabalho né isso é muito bom isso é gratificante não tem palavras para descrever isso aí só quem passa sabe que toda a honra toda agora seja lá a Deus que eu continue conseguindo ajudar a equipe que é o que importa e vamos que vamos que tem muita coisa pela frente aí que foi em Deus vamos conquistar tudo que a gente vai aqui atrás até aí portanto Bruno Menezes é impressão minha ou já abriram as porteiras televisão nem federação nem ninguém segurou que eu estou vendo aí muita gente dentro do campo dessa vez é o pessoal que faz a segurança na porta aqui para a entrada do campo tem momentos até que até eu que estou credenciado que eu acho que eu acho que os nacionalamentos já estou nacionalmente conhecido até eu acaba sendo barrado às vezes e hoje foi todo mundo quem tem crachá quem não tem cara crachá é